Música Ali! É, achei que tá legal, né? Tá bem troninho. É, você já viu, né? Então, Lima, fomos expulsos pelo Zambô. É, foram expulsos? É! Mas olha que lugar! Mas o lugar lindo, é. Lindo! Se as muriçocas não pegaram, não é? Ah, tem isso, a poluição do campo, diz uma vez agora. Poluição do campo! Quando você falou no aeroporto, eu pensei assim, será que nós vamos na sala VIP do aeroporto? No silêncio. É uma escola de pilotagem, tem aí. É uma escola de pilotagem. Talvez, ali, eu prefiro sem luz. Ah, sem luz? É, eu prefiro ficar, é. Eu não quero a luz do sol, não. Mesmo reflexo? Não, aí tá bom. Tá bom? Aí tá perfeito, ficou muito bom. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo verdadeiro. Não é a primeira vez, né, Lima? Ah, mas... Que você é filmado por câmeras, entrevistado. Que isso! Fala sério. O Lima, então, a gente tava lá no seu espaço, né? E que a turma do Zambu, como é que pode falar? Ocupou. Invadiram. Invadiu? E você deixou eles invadirem? Deixei com todo prazer. É. Então... Eu vou fazer uma doação aqui lá pra eles. Vai? Bonito. Escutem, então... Aí, eu vou pedir pra vocês virem aqui, porque... Eu não vou vir da câmera aí. Porque eu vim entrevistar ele. Mas já que vocês estão aqui, é, vocês vão aparecer. É pra gente dizer o que é o Zambu, né? Contar um pouquinho. As pessoas certas. Então, pronto. A gente não combinou, gente. Então, vocês podem se apresentar e dizer pra gente como é que aconteceu o Zambu, né? Que era... Eu vou botar as cenas aqui pro povo ver. Todo mundo batucando. E o que que o Zambu faz, né? E que... Bom, quem são vocês e o Zambu? Vai. Bom, eu sou a Dani. Eu, o Rafa. Casados. É. No coração. Juntos. No coração. Juntos, companheiros. Casados. Dividindo a vida, né? Exatamente. E, bom, eu morava no Rio, né? Na cidade grande. E aí a gente fugiu aqui pra Beipendi. Pro sul de Minas. Pro sul de Minas, pra Roça. Mas a gente, né? Enfim, veio da cidade. Então, a gente tem uma necessidade, né? De social, de cultura, de encontros. E o Zambu, ele apareceu na nossa vida através do Henrique. Que é um amigo nosso que era muito amigo do Lima. É um amigo em comum. Isso. E que ficou sabendo, né? Que o Lima tava com um problema de saúde. Pensando em, de repente, sair. Talvez vender, né? Nesse espaço. Vender. E eu não sei. Ali do lado, né? Vizinho ao Lima tem uma... Uma fábrica de blocos, de entulhos, né? De entulho. Então, o nosso receio era que o Lima vendendo aquele sítio dele, ele acabasse a fábrica... Virando entulho. Virando entulho também. E acabasse com todo aquele oásis, né? Porque é um recanto. Um lugar que o Lima cuida com todo carinho e planta. Tem quantos anos, né? Que você tá ali? Trinta? Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove? Quase quarenta anos plantando ali. Plantando. Construindo aquele espaço, né? Aquelas plantas que tem ali em volta. Todas. Tudo você colocou. Eu tenho esse orgulho. Nós vamos mostrar. Tô passando nas sementes. O Lima plantou um eucalipto que já caiu. Já caiu. De velho. A gente ia serrar ele hoje e não deu, né? Ele caiu. E toda árvore lá tem uma história, né, Lila? A do lado ali você plantou quando... O Flamboião, o Vinícius nasceu. Cementinha que eu achei no hospital. Tem o Aralcária, foi que eu ganhei pra comer. E eu dei como pra ver se isso nasce. Aí enfiei no copinho. Tá aquele gigante, linda. Mas não deu pinhão ainda, não? Já deu. Já deu pinhão? Já fiz muda, já deu. Porque eu faço muda pra doar. Já fiz bastante. Legal. E tem aquela outra lá, a Paineira. Paineira. É a Paineira, eu filmei ela também. Você viu? Eu acho ela linda. Tem Angico. Angico do Nordeste se usa muito pra tingir couro. Pois é. É pra tingir ou é pra curar, né? É curto e curar. Curtir o couro, é. Tem um lugar chamado Ipirá, lá no sertão da Bahia. É uma coisa. É um escândalo. Sabe? Eles cuidando da pele tudo artesanalmente. Com a Gico. Legal. Mas vamos terminar a história deles? Daí a gente passa pra sul, porque já começou ali, né? Aí quando começa ele não para. Já engatou uma primeira ali, né? Então a gente, com essa ameaça de acabar aquele espaço, que além de ser esse espaço que o Lima preserva ambientalmente e planta, ele também é um... Um espaço de resistência histórico de Caxangu, né? Da região. Onde já tiveram várias reuniões, o grupo afro, né? Então a gente, o Henrique, né? Ancorou isso e convidou alguns amigos pra poder fazer parte disso, da gente não deixar isso acontecer. Então aí foi que a gente tomou o zambos. Formou um grupo, um pequeno grupo, assim. Como que a gente consegue se articular pra não deixar... O que o Lima precisa pra não vender? É a gente, tipo, alugar um pedaço do espaço, ele passar a ter uma verba, pra ele não precisar ir pra cidade, porque no momento o Lima ia pra cidade, a gente ia alugar um apartamento pra ele, né? Pra você ficar na cidade mais confortável, e a gente ia ficar ali no espaço. É, então a gente viu o que a gente precisava, né? De recursos financeiros pra ficar ali. Então a gente aluga hoje o espaço do Lima, que no primeiro momento ele ia pegar esse dinheiro pra alugar um lugar pra ele na cidade, pra ele poder ter mais conforto, etc. Porém, quando a gente começou o agito lá, ele não quis sair. Ele não quis sair. Ele não quis sair. Ele tinha uma carga de energia boa ali. Pois é. Então a gente começou esse projeto com os amigos do Zambos, que é um grupo pequeno de pessoas que financiam o espaço. Então essas pessoas fazem doações mensais, de, enfim, valores que puder, né? Tem gente que dá 10, dá 15, dá 200, o quanto puder. E aí com essa grana a gente paga um aluguel pro Lima e mantém o espaço com tudo que a gente precisa. E aos poucos vai investindo em equipamento, né? Vai comprando equipamento de som. A gente até agora tá colocando a internet. A gente, enfim, colocou câmera um tempo atrás. Então a cada mês a gente consegue... Ele botou o monitor lá. É. Mas câmera pra quê? Pra segurança do próprio Lima. É, porque ele fica sozinho durante a semana inteira, né? Porque a gente tem três pilares mais um, né? Pra tocar o projeto. Então a gente tem a permacultura e a agroecologia, né? É um dos nossos pilares do projeto. Mas isso é do Zambos? Do Zambos. É do Zambos. Ah, eu não conhecia essa parte. É, então, agroecologia e permacultura, mobilização popular, né? São as nossas lutas locais. A gente, enfim, sempre tem que lutar por alguma coisa, né? Um espaço de resistência. Tem várias coisas pra lutar, né? É, e cultura popular. E o cuidado com o Lima. Pois é, é importante. A gente é oitentão. São quatro pilares. São quatro pilares. Exato, quatro pilares. Então a gente tá sempre olhando pra isso. E aí a gente... É um espaço autogerido, né? Então a gente tem um grupo de pessoas que fazem parte dessa autogestão, né? Que quer dizer que a gente é um coletivo horizontal, não tem uma hierarquia, né? Então a gente se divide em círculos e cada pessoa dentro desse círculo tem um papel definido. Então, por exemplo, eu sou do financeiro, o Rafa é da manutenção. Aí tem gente agora que tá entrando pra ouvidoria, que a gente tá precisando cuidar. Comunicação, faz o Instagram. Aí comunicação, enfim, são muitas frentes. Então, mas vamos falar onde que a gente tá? Porque de repente tem alguém que mora aqui pertinho e se identifica com o que vocês estão falando, né? A gente tá em Bependir, no sul de Minas, né? Não, a gente tá em Bependir, né? É, o Rafa fala Bependir. É da ponte aqui, ó. Ah, é, né? Então onde é que nós estamos? É lá, já é Conceição. Conceição do Rio Verde. Água de Contento pertence a Conceição. Ah, é? É Conceição do Rio Verde, já do outro lado. Nossa. A Roseta. Depois eu quero te levar na Roseta. O que que é a Roseta? Você vai ficar encantado. É uma fazenda milenar, não. Milenar. Centenária. De 200 anos tem documentos, tudo. Se tiver luz, a gente vai, então. Hoje, você tá querendo? É, apertei aqui. Ah, é aqui do lado? É. Então tá bom. Então não fala muito, né? Porque senão vai acabar a luz. Mas falando do lugar, né? A gente tá em Caxambu. E o Rafa, ele fala Bependir porque, na verdade, a gente tá aqui, né? Num ponto com várias cidades ao redor. É. Na verdade, é porque a gente se encontra também aqui com várias pessoas que estão na zona rural, como eu falei no início, né? E que a gente se encontra nesse lugar. Então tem muita gente que vem da zona rural de Bependir. Uns da zona rural de Airooca, Conceição, Carvalhos. E eu acho que, territorialmente, Bependir é a cidade maior aqui, né? É, da parte rural. A Bependir é muito grande, né? Sim. E aí a gente também tá perto de São Lourenço, né? Então o Zambu, ele acaba sendo esse ponto de conexão. É como se a gente tivesse na fronteira, né? Ah, tá. Olha só. E aí a gente, todo mundo converge, né? Fica pertinho pra todo mundo o Zambu. Ô, coisa boa. Exatamente. Legal. Bom, e aí se alguém quiser entrar em contato, se vocês querem dar alguma... Claro. ...zap, email. Tem pelo Instagram, né? Instagram, melhor Instagram, né? Isso. A gente tem um Instagram que chama Spaco Zambu. Ah, eu vi escrito lá. Spaco Zambu. E lá tem todas, né? A gente tem, como a gente falou agora da gestão, a galera da comunicação arrasa lá. Então tem todas as informações, as atividades que estão rolando no espaço, as festas, os encontros, tá tudo lá. E toda a nossa transparência, tudo assim. Todo nosso é tudo aberto. Financeiro é tudo aberto. Escarado. A gente não tem nada pra esconder, né? Tem muita coisa pra mostrar. O sistema do bar. Eu achei fantástico. Ah, vocês que bolaram aquela coisa do bar. Conta aí, então. Fala na prática como é que funciona. Então, eu posso contar um pouco... Isso veio de uma experiência anterior minha, que eu participei no Rio de uma casa coletiva também, que chamava Terra. Ela ficava em Laranjeiras, na Zona Sul. E lá a gente também funcionava, assim, mais ou menos desse jeito, né? E a gente tinha essa ideia lá da confiança, né? Era um pilar importante. Tinha alguém que morava na casa? Não. Era um espaço de trabalho compartilhado. E aí rolava um restaurante, tinha loja, tinha coletivo de brechó, tinha pet shop. Escritórios, né? Escritórios. Era aberto, assim, pro que chegasse. E aí a gente testava algumas questões dessas de deixar a coisa na colaboração, né? Da corresponsabilidade de você chegar e ser parte daquele espaço, né? Não ser um lugar de prestação de serviço. Porque a gente é voluntário, né? Então a gente também não tá querendo se sobrecarregar. E a gente quer que quem chegue também tenha responsabilidade com o espaço, né? E possa dividir com a gente o trabalho de cuidado com o espaço. Então a gente pensou assim, cara, como que a gente pode fazer para não ter que ficar num caixa, controlando, vendendo, que a gente vai perder a festa inteira, né? A gente quer participar. A gente também quer curtir a festa. Ou pagar um empregado, fazer isso. Exatamente. E a gente não tinha um centavo. Como é que a gente ia pagar alguém para fazer isso? Também não quer colocar ninguém nessa função, a gente. Quem vier também tem que estar curtindo a festa, né? Tem que estar afinado com a proposta. Então a gente pegou a geladeira velha do Lima, né? Que é a que gela melhor. É, a nova não gela nada, não. Geladeira velha é a que já faz dar gelo melhor. E aí a gente coloca uma listinha colada na porta com o nome da pessoa. E essa lista já foi atualizada várias vezes, né? Porque a gente passa por um evento e vê o que pode melhorar. Então tem o nome, o telefone da pessoa e você vai marcando. O que você consome. Um tracinho a cada cerveja que você pega, a cada suco, enfim, o que você pegar. E no fim, no final, você conta, vê quanto você consumiu e passa o pix. Passa o pix. Ou bota o dinheiro na caixinha que tem lá. Ah, na caixinha é pra isso. Você mesmo bota o seu dinheiro, pega o seu troco. E no dia seguinte a gente entende o que é que deu, né? E aí o pessoal se espanta, assim, né? Porque fala, posso pegar mesmo, né? Só eu abrir a geladeira e tudo mais. Posso pegar mesmo. Mas isso funciona. E aí a gente tem... Eu que vou dar o dinheiro, vou pegar meu troco, pego quanto eu quiser, pego. Aí ainda tem isso, tem uma caixinha lá. Você pode fazer o pix, ou você pode botar na caixinha e pegar teu troco. É importante até falar, né? Você só tem 200 reais. Pois é, então... Isso... Ele dá, ele dá. Essa coisa da caixinha... Eu não sei se eu não deixei. O Lima sempre acaba botando... Você bota um pouco mais, né? É, ele quer pegar, mas bota lá. Ele acaba botando uns 50 reais. Quando vem, eu digo, deixa aí, Filipe, que eu ponho uma... Deixa que eu faça a compensação. Vai, papai, eu vou contar quanta cerveja também. Eu digo, deixa que eu compenso. Ou às vezes compensa com uma outra caixinha de cerveja. É. Ele sempre traz. Aí vai no mercado. Mas é ótimo. É um sistema. Funciona. Funciona. E eu acho muito admirável, né? Uhum. Para o momento atual, né? Que é muita desonestidade. Tem um grupo desse que tem essa confiança mútua. E a coisa é... Vai contaminando todo mundo. Aquela menina toninha. Ficou espantada. É mais linda, mano. É assim que funciona, né? Sim. E é assim que continua. Uhum. Fala com eles. Fala com eles. Não, isso é muito legal, porque... É bom até dizer, né? Que também tem essa experiência lá no Rio. Tem um café. E a moeda, Tiago? Aí a gente ainda não tem, né? Não, mas lá vocês tinham uma moeda própria. É, a gente tinha. Mas eu não, eu ia falar de outra coisa. Assim, lá no Rio, no centro do Rio, num edifício Menezes Cortes, que é um edifício garagem, assim, tem um café que chama Curto Café, que trabalha desse jeito. Uau. No centro do Rio. Então foi também uma inspiração pra gente aqui. E aí a gente sempre fala isso. Pô, mas funciona, não sei o quê. Não funciona assim 100% não. Tem calote? Mas vale a pena. Tem. É, mas assim, 95% das pessoas pagam, sabe? A gente precisa às vezes, na segunda-feira, mandar uma mensagem. Sim. Ó, lembra de pagar a conta. Mas todo mundo paga. Ah, porque eu vi que parece que manda botar o telefone junto, né? Exato. Para os esquecidos. É isso que rola. Exatamente. Às vezes a pessoa bebe muito, esquece de pagar na segunda, terça-feira, aí eu mando a mensagem. É possível. É. Exato. Mas assim, é quase 100%. O último evento, 100%. 100%. Assim, a gente, 100% de pagantes, todo mundo. Primeira vez que esteve 100%. Primeira vez que esteve 100%. Vai aprimorando. É. Que não era do grupo. Tinha. A maioria, né? E o povo vai entendendo, né? Aos pouquinhos a gente vai, o pessoal vai entendendo como é que funciona. E vai sentindo confiança e liberdade de poder chegar e poder, né? Fazer parte daquilo, né? Porque a proposta não é só você, tipo, ah, pega e se vira. É você se corresponsabilizar. Você faz parte daquele espaço. Você faz parte da organização. Então, pega, você comeu, você lava seu prato. Você, tipo, bebeu sua cerveja, você joga sua cerveja no lixo. Usa latinha. Só compra latinha porque é reciclável, né? Facilita. Então, assim, tem todo... Separa o resíduo, né? Pois é. As pessoas entenderem que é um cuidado, o nosso cuidado, que é um cuidado com o meio ambiente, também é um cuidado deles. E é um cuidado com o outro, né? Porque se você não faz, alguém vai ter que fazer, né? Então, se a gente compartilha isso, não pesa pra ninguém. E é muito legal que a gente vê umas coisas, às vezes, acontecendo, tipo, uma pessoa que chegou a primeira vez no Zambu tirando o lixinho do banheiro. Sabe? Ela vai, amarra o saquinho, bota do lado, pergunta, ah, onde tem outro saquinho pra eu trocar? Porque a pessoa... Ela incorpora aquele espírito e quer participar, quer ajudar, quer fazer acontecer. É, e o bar acaba sendo, né, essa chegada, né? Pra gente poder chegar depois nessa coisa da autogestão, da corresponsabilidade, de dividir, da confiança. Acaba que o bar, né, a pessoa que vem num evento pontual, o primeiro contato que ela tem, assim, obrigatório, porque ela quer beber alguma coisa, é ter que lidar com aquilo dali, sabe? Ter que entrar no jogo. E às vezes ela chega, uma pessoa fala, na quarta-feira, que a gente nem tá, e vai conversar com o Lima, já aconteceu, aí me falaram depois, aí essa pessoa, né, falou assim, ah, cheguei lá, peguei uma cerveja, anotei no papelzinho, aí me manda. Então assim, a gente nem tá lá, nem tá acontecendo nada, mas a pessoa já viu, já leu ali como é que funciona, pega a cervejinha e transfere, sabe? É muito legal. Então, a propósito, hoje eu comi lá, né? Como é que rolou hoje, assim? Eu já tô aprendendo, depois eu pergunto, né? Vamos lá. Sim. É, hoje a gente faz muito também essa coisa de compartilhar o almoço, né? Na verdade, cada um traz uma coisa, né? A gente, eu e o Rafa, a gente saiu ontem da roça, colheu um alface, pegou os tomates, pegou um chuchu. É, o repolho a Débora trouxe. A gente, quando saiu de casa, catou uma abóbora. Eu vi. Pois é. Aquela abóbora que tá na entrada? Não. Não. Não cheguei a ver. Tem uma abóbora bem grande, você não viu, tem que fazer logo, porque ela já tava, ela tá com o bichinho. Ela tava na casa da Débora, Ela tá com o bichinho lá. Aquela coração de boi. Então o almoço foi assim, né? Tem muita coisa que vai acontecendo no fluxo, né? Cada um traz, metade trouxe, metade não trouxe. Aí a Nath mesmo virou e falou, fez a mesma pergunta que você, e esse almoço? Com quem que eu, pra quem que eu dou? Aí eu falei, cara, não sei. Mas se cada um traz um pouquinho, a gente tem pro dobro de gente que a gente consegue comer, sabe? Então a gente, e eu já pensei assim, falei, Nath, olha, foi, cada um trouxe um pouquinho, mas a gente pode fazer já uma caixinha pra comprar instrumentos. A gente tava fazendo o ensaio, Tão uma pessoa de instrumento, então a gente pode receber uma contribuição. Mas é, normalmente almoço, essas coisas, esses eventos que a gente faz, assim, é sempre no amor mesmo, né? Sim. Cada um traz o que der, o que não der, o que se não puder, não traz. É, e até essa questão do, né, aproveitando, né, a gente falou no início dos amigos do Zambos, que financiam a gente poder estar nesse espaço, a ideia é que a gente possa ter, né, liberdade pra poder brincar com essas coisas porque nossas contas já estão pagas. É, exatamente. Então a gente pode fazer essa coisa do bar porque a gente já tem as contas pagas. E a mesma coisa pras atividades que são feitas no espaço. A gente não cobra um valor, é, tipo, é 30 reais por hora pra fazer uma atividade aqui, é 150 reais. Não, é contribuição consciente também. porque a gente já tá com tudo pago, então o que entrar é lucro pra gente poder é, fortalecer o movimento. Mas, então, muitas pessoas, às vezes, né, que não tem, é, uma condição financeira é, suficiente pra poder, às vezes, fazer um evento num espaço, aqui tá aberto, né, que é pra poder também a coisa ficar acessível e a gente olhar pra essa diferença social que a gente tem no nosso país, né, nem todo mundo tem acesso a tudo. Então, a gente gosta de colocar o espaço aberto com contribuição voluntária, né, a pessoa dá o quanto ela puder. Não deixa de participar porque não tem, né. Qualquer proposta ela pode, né, pode ser atendida, assim, a gente tá aberto a qualquer proposta, né. E a gente incentiva que as pessoas que venham pra dar atividades, né, porque é isso, a gente abre o espaço pra pessoas se inscreverem pra dar atividades aqui. Então, que essas pessoas também façam as atividades delas com contribuição consciente ou então com vagas sociais, né. Vagas sociais ou diferentes valores, né. A gente, às vezes, faz assim, ah, é o valor abundante, o valor social. Então, é isso. Quem tem mais pode dar mais. Dá mais, né. Quem tem menos não fica de fora e quem não tem nada também não fica de fora, né. Manda uma mensagem, ó, queria muito, não tenho nada, infelizmente. Pode chegar, sabe. A gente dá um jeito, né. Não tem tempo ruim. E aí, a gente vai ter agora a nossa festa de um ano do coletivo, né. Um ano da nossa ocupação. Você tá convidado, velho. Você tá convidado. São todos convidados. Vai ser no dia... Se você estiver voando aqui perto, faça um pouso. Vai ser no dia 16 de abril. De abril. Um domingo, feijoada, samba. Roda de samba. A zambanda vai tocar. Diz que vai ter até a terapia do gelo lá na banheira. Diz que é do meu aniversário. Você não fala... Ah, não é o mesmo dia? Eu sou do Matutu. Ah, não é no mesmo dia? Não. Ah, eu pensei que você fazia aniversário no mesmo dia que começou o zambro. Não, é em junho. É em junho. Ah, em junho. Você é de junho também, né? Eu sou de junho também. Ah, é 16 de junho o seu, é. É 14. 14. 14 de junho. Legal. E aí, finalizamos? Ou vocês querem comentar, arrematar? Não, acho que já falamos bastante, né. Vocês já falaram bastante coisas boas. Acho que não. Acho que a gente tem Eu tenho certeza. Não, isso que faz o meu diferencial. É do jeito que é. Puxa. Se vocês fizeram coisa pensando que eu ia cortar, desculpa aí. A gente tem 30 e poucos anos de vida só, né? O Lima tem 80, né? Tem bastante história pra contar, né? É. Não vou contar tudo. Não vai contar tudo. Só o Facebook. Conta o Facebook, Lima. Deixa pra próxima vez, Lima. O Lima, e como é que foi pra você chegar, né? Porque você tava meio... Não tava bem de saúde, pensando em viver. Essa energia nova dessa juventude. Foi ótimo. É, conta aí então o que você sentiu. Mas não foi suficiente pra eu criar vergonha e mudar a minha alimentação. Pois é. Então, se você perder peso, você vai facilitar a sua vida. Mas foi ótimo. Pra mim, foi um renascer, né? Que você ia sair de lá, né? Eu ia pra Pozo Alegre. Porque a gente tem uma casa em Pozo Alegre. E aí... Mas eu não queria ir. Eu digo assim, faz só alguma coisa. Eu vou sair daqui e alugo algum lugar lá que eu tenho uma aposentadoria e vendo qualquer jeito aqui lá. Aí apareceram, foi a salvação. Hoje, a perspectiva é de não vender. Meus filhos concordam, né? Que eu tenho os caminhais serrudeiros. Eu não gosto dessa palavra também. Mas... Já tá tudo certo. O contrato a gente nem vai renovar. Sei lá, você já vai renovar? É automático. É automático? Deixa eu falar. Deixa eu falar. E... Gosto muito de colaborar. Você já tinha tido experiência desse jeito? Era um restaurante. Não, na confiança. Essa relação de confiança, né? Não. É novo pra você também. Foi tudo novo pra mim. Foi tudo novo, né? Tudo novo. O sarau, né? Gostei daquela ideia de não ter uma estrela só, todo mundo canta, todo mundo dança. E eu adorei essa relação de jovens, velhos. Não tem... Homens, mulheres, a metade. A metade? É, a metade. Não tem mais coisas. O senhor, né? E aí eu achei ótimo. Achei... Foi um renascer. Agora, a saúde, a culpa é minha. Porque eu não mudo a alimentação. A responsabilidade é sua, né? Minha, assume tudo. Mas eu vou criar vergonha. Eu tenho que chegar pelo menos até junho. Por favor. A minha terapeuta fala assim, Lima, você não tem sinais nenhum de que você vai morrer agora. Deixa de ser bobo. Você atua com a ciência. Não, mas você pode ter a vida com menos sofrimento. Menos sofrimento. Nossa, ontem eu passei mal pra caramba. Mas já tá tudo bem. Ô Lima, então vamos mostrar quem é você, de onde você veio. Nossa. Conta lá do seu Pernambuco Natal. Como que era o lugar que você nasceu, o que seus pais faziam. Nossa, muita história. E como que você foi... Mas vou resumir o máximo que eu puder. Meu nome é Letácio, não é Lima. Letácio. Letácio Barbosa de Lima. Letácio. É em homenagem a alguém, um personagem da história, alguém não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí tinha uma professora rural lá onde eu nasci e ele falou pra minha mãe como é que... A minha irmã me chamava de... Posso chamar moleque ela me chamava de Leta. Tanto é que meus irmãos que moram em Guarulhos me chamam de Leta até hoje. Leta. Aí foi Leta, 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 Leta e lá não se registra logo, né? Fui registrar, eu já tinha oito anos. Será que registrou certo? Sei lá, não. Olha o que eu fiz. Pode ser que não, né? Eu fui aqui pra pá, aí fui na igreja, aí falei com o padre que eu queria o batistério, que minha mãe sempre dizia que eu fui batizado. Não fui registrado, mas fui batizado. E todo mundo não acredita, acha que é conversa vir. Aí eu fui lá, aí ele perguntou o padre bravo, pra que você quer batistério? Eu digo, não, porque eu vou me casar de novo. Ele olhou na minha cara assim. Eu digo, você não aguenta mais casar, não. Aí eu insisti, né? Ele diz, que der grande, dizendo que não sabia, que eu não tinha nascido lá, eu tinha nascido no interior. Aí depois eu enchi, enchi o sagrado, aí ele mandou a secretária procurar, pegou um livrão velho assim, passando, 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 passando. Aí quando, eu que achei, Letácio, assim, escrito à mão, Letácio Lima, nem Barbosa não tinha. Mas peraí, isso foi em Pernambuco? Isso foi lá em Quipapá. Você voltou lá pra buscar os carros? É, porque eu nasci num engenho chamado Brejinho. Brejinho. Eu te falei, né, que essa região toda... Não, mas você tem que falar de novo. É, não vale, aquela lá não vale. Então, eu nasci no dia 14 de junho de 43, no engenho Brejinho, que pertence à Água, aqui em Pernambuco, e tinha a usina Água Branca. Essa usina é um negócio à parte. E, mas os seus pais trabalhavam com essa usina? Aí meu pai era carpinteiro. Carpinteiro. Quando eu nasci, ele estava doente, ia pegar varíola, já chamava bexiga, estava com bexiga. A bexiga, eles dizem, que recolheu, pegou o baço, e ele ficava vomitando sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Morreu com 38 anos. Nossa. E você tinha que idade? Eu tinha 8. 8. E recurso? Zero. E a usina ainda falou assim, tem que desocupar a casa, porque vocês não tem ninguém para trabalhar no lugar do pai. E aí, e para onde? Aí minha mãe, analfabeta, totalmente analfabeta, doente. O que é que eu vou fazer? Aí tinha um cara lá que falou assim, não, dona Júlia, eu vou... arranjar uma casinha para a senhora em Paquevira. Aí arranjou uma porcaria de casa. Você lembra dessa casa? Lembro. E a viagem... Era de barro? Era de barro, à noite, chovendo, num carro de boi, sem lona, sem nada. Uau. E aí, carro de boi, assim, o cara já cansado, aí atolava, aí descia todo mundo para empurrar o carro de boi. Sofrimento. Quando chegou lá, a casa minava água para todo lugar. Coberta do que era? Era telha, mas essas telhas vagabundas... Telha comum. Telha comum. minava água. Minava? Não era goteira? Não. Era... Minava. Era... A pessoa via e soltava. E soltava. No dia seguinte, tudo molhado, com esse colchão de caprichos, molhado. Tempo que tu vir ali, não tinha fogão, não tinha nada. Você tinha outros irmãos? Tinha, nós éramos de sete. Sete. Sete irmãos. E você dos irmãos, qual é? Eu sou o Zezé, Mário, Cícero e eu. Tá no meio. Eu ainda tenho viva a minha irmã, Linda e Nalva, e a Cleide, e Lula. Não é Lula? Não é Lula. E estão morando em Guarulhos. Mas eu tenho muito pouco contato com ele. Ah é? Eu não sou muito familiar. Não? Não. Eu não sou apegado a essa questão. Mas onde você vai, você faz família com os amigos. Eu estava dizendo um dia que eu considero mais famílias, amigos, assim, próximos, do que os meus próprios. Parece que não bate. É negócio de carma mesmo. Vocês estão em Guarulhos, mas se a gente se dá bem, você sabe só que... Mas só não convive. Convive. Mas então, nessa época, a mãe teve que começar do zero. Minha mãe, a semi não, a da alfabeta total. Você quer ver o que? Machismo? Quero ver, não. Meu pai não deixava ela nem comprar a roupa dela. Ele que comprava o tecido lá na cooperativa, tem um dedinho lá da usina, e entregava para ela chita, essas coisas. Gostou? Ah, Duda. Eu não gostei muito não, porque tem uns vermelhos, eu não gosto de vermelho. Ele pegava a faca. Tem alguém aqui entre vocês, assim? E outra. ele que fazia a feira, ela não saía de casa, ela era analfabeta. Você se lembra disso? Lembro. Tanto é que eu tinha uma revolta, assim, com meu pai. Depois eu fui analisando, né? Não vou levar nada com isso, né? E aí, quando ele morreu, ela não conhecia dinheiro, nunca tinha pego dinheiro. Analfabeta, doente, tinha asma, ia a casa minando água por tudo, quanto era lugar, ela falou, a gente, essa casa vai cair. Aí voltou lá na usina, e pediu para o cara que deu, que era culpado do meu pai, que eles caçavam juntos. Aí ele falou, mas eu vou te dar um dinheiro então, a senhora compra a casa em outro lugar. Foi a sorte dela. A compra a casa? Quatro mil cruzeiros, mil réis ainda. Era mil réis ainda? Mil réis, aquelas notonas gigantes. Aí ela foi para a Catende, sem entender nada, aí comprou uma casinha lá. Já tinha tido todos os filhos, não? Já. E ela, ele morreu, ela tinha trinta e poucas anos. Eu falei, mãe, a senhora tem que casar de novo. Deus me livre, casamento é um só. Aí chegamos em Catende, zero, zero dinheiro, zero trabalho, zero tudo. Casa não tinha luz, água nunca teve, eu saí de Pernambuco sem nunca ter visto um banheiro em casa. Aí só tinha a privada lá, num barranco. A privada era uma privada mesmo? Um buraco. Um buraco. Um buraco, você agachava ali. É, você se abaixa, aí faz blu. Blu. Aí. Blu. Aquelas varigeiras. Eu digo, sai para lá, peixe. Limpava com o que? Sabugo de milho. Sabugo de milho. Já limpava e coçava mesmo. Quando eu digo isso para as pessoas, eu não acredito. Eu digo, era sabugo de milho. É, jornal, ninguém sabia nem o que é jornal. Jornal é muito caro. Então, quando a gente estava no mar, caçando, pescando, nadando naqueles rios, ia lá e não tinha sabugo, não tinha nada, para esfregar lá no chão. No chão? Ai, caralho. Aí, minha mãe, o sonho dela, ai, meu Deus, eu queria ter um banheiro na minha casa. Aí, quando a gente só tomava banho, não ia. e tinha um chafariz, numa ladeira lá em cima, em Catende, a gente ia, pagava uma moedinha, 10 centavos, vamos dizer, e tomava banho, e pegava água na lata para levar para casa. Tinha que pagar essa água, então? Pagava, não tinha abundância de água, então? Tinha muito, mas não tinha nas casas, não tinha lá. Tinha um cacimbão, a gente pegava água no cacimbão, mas depois a cidade foi crescendo, poluiu tudo, fossa, ninguém pegava mais água. Aí, a usina botou esse chafariz, que a gente ia lá, pegava água, e aí, de vez em quando, eu ia tomar um banho, lá nesse chafariz, você levar o sabão, tomava banho, e pagava, sentava-se. Que sabão que era, você lembra? Sabão jabacó. Jabacó? Jabacó. Jabacó. É assim, tinha até provocação, sabão jabacó, marquês castanho, que era aquele português, você lembra do sabão, que era cheio de pedacinho azul? Sim, esse eu lembro, lembra disso? Eu usava muito esse sabão. E minha mãe lavava roupa no açougueiro, lá, e o cara, aquelas roupas imundas, de sebo, de carne, de sangue, imunda, imunda, e aí, o que ia levar, que ela não aguentava levar a trouxa, chega lá, aquele sabão ali esfregando, você conhece o melãozinho de São João? Conheço. Pronto. Ela pegava o melãozinho, botava o sabão... Melão São Caetano. São Caetano. São Caetano, é. E aí, enrolava aquilo, fazia uma trouxa, aí botava um pano, e esfregava a roupa com aquilo. Ele acrescenta, ele transforma aquelas folhas, no tipo de espuma. Aí, minha mãe, para economizar o sabão. Economizar o sabão. Javacó, que português. E assim, não, eu estava vendo um vídeo, no YouTube, eu estava vendo um vídeo de Catende, aí o cara faz com drone, aí fala assim, olha, aqui já existiu, a Guardente Chica Boa, me lembro direitinho, foi como um, a chama para mim, a Guardente Chica Boa, a padaria da usina, que era o melhor pão, o melhor bolacha que se fazia. Então, vocês comiam pão de... De vez em quando. Porque é ativo de luxo, é de luxo. Quando a gente chegou, chovia, era meio de junho, chovia, canta, em casa tinha mais goteira do que fora, sem banheiro, sem nada, não tinha nem essa. Essa é a casa nova. Não, essa de Catende. Mas deixa eu te falar, e minhas irmãs apertadas para ir no banheiro, quando o canavial era de frente da casa, aí chovendo, não tinha como ir no canavial. Mãe, o que é que eu faço? Mãe, mãe, ou uma menina, eu vou fazer o que? Eu vou me transformar em banheiro? Não, não fala banheiro, não é? Aparelho ou cagador? Aparelho. Aparelho. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava aparelho, o pessoal da esquerda, mas é que aparelho é outra coisa. Aparelho é outra coisa. E aí, o que a gente fazia? Arranjava um pedaço de papel qualquer, do pão mesmo que fazia, pegar o pacote. E guardava ali, né? guardava ali. Não guardava ali. Não guardava ali. Rapaz, tu precisa ver a rua. E a gente gostava de cavalgar, quando chovia, fazia o cavalo. Cavalgar quando chovia. E aí, e aquilo pegava umas frieiras. Sim. Porque mijo de cavalo, mijo de gente, poxa de gente. Não tinha jeito. Aí minha mãe, e tem mais, aí tinha um fogão velho de lenha, aí minha mãe disse, vocês vão ter que buscar lenha na mata. Eu digo, mãe, como é que vai sair numa chuva dessas, subir aquela ladeirona, e buscar lenha? Mas não tinha jeito, não tinha gás, não tinha jeito de saber do gás, quando chegou em São Paulo. E aí, a gente tinha que dar marra. A gente não ia ficar com fome. Ia lá com aquelas foicinhas pequenas, mole, cega. Aí descia caindo, escorregando. Fiquei chovendo, aí arrastava a bunda do chão. Mas vocês arrastavam lenha, no feixe, amarrava? No feixe. Amarrava com cipó. Maravilhoso isso. Eu acho assim, né? Eu também acho. Dependia só da natureza. Não era da natureza. Chegava lá, minha mãe sofrendo, aquele fogão velho, tudo quebrado. O fogão era de barro? De barro. Vocês fizeram barro? Não, já tinha na casa. Ah, já tinha. É. O telhado, olha, eu que sou baixinho, eu tinha que me abaixar, de tão baixinho que era. Chão de terra, sempre foi lá em casa. Chão batido? Batido, sempre. Calor infernal, pernilongo, milhões. O que vocês faziam à noite? Deixava, ela se servia à vontade. Já viu aquela espiral? Sim. Sentinela? Sei. Pronto, quando tinha condições. Porque algum pegava a bosta de vaca, né? Eu já chegava a fazer isso. Funciona também. Aqui em Minas, se usa ainda hoje isso aí. É. E aí, a gente acendia aquilo, eu dormia de uma cama, você ouviu falar na cama de lona? Cama de lona, não, mas eu imagino, né? Maravilhoso. Eu vou fazer uma aí. Aqui em São Paulo, é tarimba em Minas. Ah, é? Eles fazem quatro forquilhas, botam os pau e depois botam um colchão de palha de milho em cima. Isso se chama tarimba. Lá não era assim, não. É diferente. A cova de lona é assim. De lona, como é? Você pega duas madeiras, cruza as duas, um parafuso aqui, um prego aqui no meio. Aí aqui vai, do outro lado. Aí você pega a lona ou cola ou prega. Aí de dia você fecha. Ah, fecha. De noite você abre e dorme, não precisa lençol, não precisa nada. Aí a minha era assim, fechava, mas caía muito, lá a foligem da usina caía toda na cidade. A foligem, porque queima a cana para cortar, né? Queima o bagaço. É. Aí chega, brincar, brincar, suado, melado de cana aqui descendo. Aí eu dava um, aí eu dava um chute. Passa aí o cavão, quer chamar cavão, né? Dava um chute e me jogava lá do jeito que tava. Pé cheio de poeira. E quando tinha água no pote, aí eu pegava uma caneca d'água e ia lá. E lava só o pé, né? Só o pé, que é um alívio, né? Você lavou o pé, aí eu falei, menino, você não vai pegar teu lençol? Eu digo, ah mãe, que lençol? Caía lá, puta, apagava. Rapaz, pobreza, o pessoal acha que pobreza é só quem vive na rua. Não é não, é quem tem, às vezes tem lugar pra dormir, tem tudo e tem uma pobreza crônica. A fome é uma desgraça. Aí a minha mãe chegou a dividir um ovo em quatro. Em quatro. Rapaz, sabe lá, quatro pedacinhos de um ovo cozido e ela ficava sem comida. Eu digo, mãe, a senhora não vai comer? Não, eu já comi, não comeu nada. Eram sete bocas pra comer, né? Eu falo assim, né? A gente, eu digo assim, vê os filhos, por exemplo, porque é uma outra sorte, né? A gente sempre teve algum recurso, nunca passaram essas necessidades. Aí tinha uma venda do seu André, era um senhor, ele tinha tido um problema na mão, ele não abria a mão, ele ficava assim. Aí minha mãe, vai lá no seu André, vê se ele vende uns pães e um pouquinho de manteiga. Sabe como era a manteiga? Era aquele papel de manteiga, sei lá, não sei lá como é que chama. É papel manteiga mesmo. Papel manteiga, ele é meio, é. Aí ele pega uma paletinha assim, não tinha geladeira, não tinha nada, era tudo exposto, estragava, aí passava assim, eu saia, era isso aqui, o dedo, a metade do pão, aí aperta e me entregava. Aí eu saia assim, para não cair, né? Ia lá, para sete pessoas. E aí, esse do padeiro é bom, aí eu não sabia o que era isso. Aí de manhã, olha o pum, olha o pum, olha o pum, olha o pum, deixa ser becha, é pão. É porque ele fala, aí minha mãe um dia chamou, para ver se ele vendia fiado, né? Aí ele falou, olha, eu não costumo vender não, mas a senhora está precisando, mas a senhora me paga no fim de semana? Ah, ela lavava a roupa, se o homem pagar, eu pago. E aí a gente tinha pelo menos esse pão e a manteiga era isso, era isso. Para dar um cheiro no pão. Mas para sete pessoas, é um cheiro. É. Eu acho que ela pegava a ponta da faca assim, só esfregava, e café preto. Ah, o café. Fantástico. Esse fogão, ferrado, do jeito que era, tinha a rabeira, era cimentado, todo cheio de buraco, mas era. Aí minha mãe pegava um caco, o caco é a metade de uma lata dessa de tinta hoje. Aí botava o café em grãos, ela comprava na feira, e torrava, sem nada, ali sem nada. Aí quando começa a ficar torrado, aí ela botava o açúcar, para queimar junto. Aí ficava aquele melado, assim, Tem demais, fica mais preto, né? Isso, preto. Aí quando aquilo ela via que estava no ponto, aí virava a lata em cima da rabeira, botava uma cisa, aí quando seca, pega aquele... E pisa. E sabe como é que ela fazia? Ela não coava o café, não. Isso que eu acho impressionante. Ela pegava aquela chaleira antiga de ferro, botava lá no fogo, aí eu ficava olhando, né? Aí quando a fervura subia, e ela botava já o pó também. Tanto é que eu faço café até hoje assim. Aí, quando sobe, ela pegava uma água fria, Aí o pó desce. E ia com aquela chaleira para mesmo, limpa, que sobe a minha cara. Aí, tinha dia que ela tinha como fazer um cuscuz, a gente se leitava, mas não tinha leite. Rapaz, o leite. Tinha um cara lá que criava umas vacas velhas, ferradas, mas é... Acho que era até tuberculosa. E aí, minha mãe dizia, que eu era o único que ela mandava, eu ia, os outros não iam não, com vergonha. A vergonha. É, vergonha. Eu ia a qualquer lugar. Aí, você vai lá na vacaria, chama vacaria. Eu achei esse espetáculo lá. Vai na vacaria e fala com ele, vê se ele vende meia garrafa dele, meia garrafa dele, que é uma garrafa de guaraná. Aí, eu ia lá, o cara, cara feia. Aí, olha, minha mãe me mandou pedir se eu puder vender meia garrafa dele. Ele olhava, aquela cara feia. Mas ela vai me pagar quando? Eu disse, não, vai te pagar no fim de semana. O leite era azulado, sabe por quê? Água. Ele botava um litro de leite e um litro de água. Aí, quando eu chegava em casa, minha mãe disse, isso é água pura, isso não é leite. Mas vai fazer o quê? Não tinha nele, não tinha. Aí, a coisa, quando começou, eu fui trabalhar numa sapataria, engraxar bota de fazendeiro. A sua mãe, então, a primeira coisa que ela foi fazer foi lavar roupa. Lavar roupa. E aí, não, aí no meio disso aí, é cruz. Aí, a minha irmã mais velha, às vezes é, fui para o Recife trabalhar de doméstica com a família lá. O meu irmão mais velho tentou, no engenho, plantar cana, fazer o suco, não aguentou, aí jogou a enxada fora e se mandou. Aí, ele arranjou um trabalho na usina de acervento de mecânico, foi a salvação também, demorou pouco. Aí, depois ele foi para Salvador e passou a responsabilidade para mim, falou assim, a você, agora que é o chefe. eu dou dar a casa aí. Puta essa palavra, chefe de família. Sei que agora vai, e eu quis dar uma de chefe mesmo de família. Minhas irmãs, eu tinha que me obedecer. E aí, agora essa história da... Ai, já está chegando as primeiras histórias. Já tem alguns aí. Mas o que eu estava falando eu já estou esquecendo. Estava falando dos seus irmãos que ajudavam, mas eu te interrompi que você falou e ia falar alguma coisa da sua mãe. Dela lavar roupa, espera aí. Depois teve outro... Aí minha mãe viu que a gente não conseguia sobreviver ela lavando roupa. E o IAPI, era IAPI. IAPI, é. Atrasou, aí a gente não mandou registro, sei que demorou um ano. Você recebia alguma coisa do seu pai? É, porque meu pai recolhia como operário da usina. Aí a gente teve que ir para a pá, levar os registros que não tinha. Aí minha mãe falou assim, olha, a gente podia ir lá no sítio da minha irmã, que não era dela, era da usina, ela trabalhava lá e morava lá. A gente trabalha durante o dia e de noite a gente volta e eles dão farinha, o que tiver, milho, mas olha o sofrimento. 18 quilômetros para ir não era estrada não, era linha do trem da usina, era trilha de carro de boi, andando descalço. No calor. É, no calor e sem comida, sem nada. E aí minha mãe ia na frente, vamos leta. E eu com aquela preguiça, ficava para trás, vamos leta. Aí chegava lá, 18 quilômetros para ir, 18 para voltar. Aí a minha tia dizia, olha, tem o feijão para chachar, vocês podem fazer, pegar aquela enxadinha. O que é chachar? Chachar, é por isso que vem o chachado. Ah, é? É, porque você pega a enxada e joga com o pé para quebrar a terra que está na raiz. E aí eu fiz isso muito com a minha mãe. E aí quando chegava 3 horas não tinha ninguém, tinha relógio. Aí minha mãe olhava sempre para o céu e falou, leta, a gente vai ter que ir, já está passando das 3. E era batata. aí a gente ia recolher os batimentos, tinha manga, tinha, botava aquilo na casa, por isso meus problemas de coluna, até hoje. Você botava carregado? Mas, e põe carregado nisso, porque a gente não queria perder. Sim. Dizia, olha, é melhor se sacrificar. Estava de graça lá, né? De graça, e minha mãe com essas matas que ela tinha, ela não aguentava o saco que ela trazia. Aí um dia ela parou, eu vi ela se afastando para trás, para trás, digo, vamos mãe. Aí ela botou o saco no chão, né? E falou assim, ó, eu só peço a Deus que um dia me tire desse sofrimento. Aquilo me tocou, eu digo, eu vou ter que fazer isso. Aquele peso, aí eu voltei, peguei o saco que ela estava carregando, botei na minha cabeça junto os dois e toquei o barco para cá. Isso anoitecia, a gente estava no caminho ainda. Às vezes chovia, não tinha lona, não tinha nada, molhava a farinha, molhava. Agora, olha o detalhe, quando a gente chegava em Catende, 18 quilômetros do trabalho. de manhã 18 e 18 para voltar. Que isso? 36 quilômetros. Hoje eu não ando um quilômetro. Aí, quando eu chegava lá já tinha gente esperando. Aquelas pessoas pobres, com fome, muita fome. Aí eu ficava puto, porque minha mãe pegava e dava. E dava. Eu digo, que generosidade. Às vezes eu penso, eu digo, nossa, a gente até pratica um pouco de generosidade, mas... a minha mãe era um exemplo. Aí ela dizia assim, oxe, que eu dizia, mãe, a gente trabalhou o dia inteiro, carregou isso nas costas, chegar aqui cansado, sem banho, sem... não ia tomar banho, ia tomar banho ontem. A gente chegava, passava água no pé, e aí, ela falou assim, oxe, menina, eu não posso ver uma pessoa com fome. Isso é que é, você dá o que você não tem, aí é generosidade, agora é a gente dá o que sobra, né? Ah, tá sobrado, não. E aí, aí eu tinha minha tia que morava num engenho próximo, ela separava as coisas, no dia seguinte ela levava lá pra minha tia. E eu ficava danado, eu dizia, não, isso não é justo descansar tanto. Aí quando foi um dia, passou esse dia que ela pediu a Deus pra se livrar daquilo, aí passou uma semana, aí ela foi, lá na prefeitura, que era tudo na prefeitura, ela disse, olha a dona das dores, o seu IAPI tá saindo, a senhora vai receber já, aí pronto, foi aquela alegria, que aí ela recebia um salário, você sabe como era o salário do Nordeste? Não. Um terço do Sudeste. Ah. Quando eu saí de São Paulo, eu era trabalhando na Mercéria, eu ganhava 6.750 cruzeiros, era cruzeiro já. Aí minha irmã escreveu, falou assim, vem pra cá que você vai ganhar 21 mil. Eu falei, três vezes mais, mais de três vezes mais. Aí eu digo, vou embora. Nem pensou. Mas aí largou a mãe lá. Não, mas eu devia ter deixado minha mãe. O erro foi esse. Aí a minha irmã, não, nós vamos também, nós vamos ficar aqui passando fome. Eu digo, não, eu vou, ajeito as coisas lá. mas aí vendemos a casa que era uma porcaria e gastou tudo na passagem do ônibus. Aqueles ônibus duros. Não é ônibus de esses, confortáveis hoje não, é esses autos, de carroceria de caminhão. E aí vinha a minha mãe. Mas desse ônibus de lá de Pernambuco? Caruaru, pegamos em Caruaru. Mas era ônibus de linha, de empresa? De empresa, Princesa do Agreste. Princesa do Agreste. autoviação, Princesa do Agreste. E daí dentro do ônibus levava galinha, levava comida? Não podia dormir no ônibus, só tinha um motorista. Espera um pouquinho. Aí ele parava. Ah, tá. Ele dormia naquelas pousadas dos postos. Quem tinha dinheiro, pagava pra dormir. Quem não tinha, dormia nos pneus do ônibus, debaixo. Não podia dormir dentro. Não podia dormir. Olha aqui isso. Rapaz, isso é crueldade. Qual era o problema de você dormir? Ah, porque eu acho que devia ter as bagagens das pessoas, daí... Sei lá, certamente. Aí cada um se virava. Uma árvore, se eu dormia numa árvore. Demorava o quê? Três dias? Três? Não, demorava mais. Mais? Mais de três dias. Que vinha, não tinha asfalto da BR-116, a maior parte era terra. Era terra. A gente atravessou São Francisco, o espetáculo lá, que era nas valsas, não tinha ponte. Aí um cara idiota, um nordestino metido a valente. Falou, não, vou atravessar nadando. Rapaz, você não pode fazer isso. Aí morreu. Não, eu nado muito bem. Pulou. chegou do bem do Rio, a correnteza aumentou, a gente só viu a cabecinha dele fazer isso. Sumiu. E quem vai procurar? Vai procurar o Vasco. Naquela época não tinha. Se mandou. Largou o cara lá? Foi embora. Fazia o quê? Aí parece que ia a mãe dele, uma coisa assim. Chorou, chorou. Agora não adianta. E passando fome. Porque a gente estava economizando dinheiro para quando chegasse em São Paulo pelo menos pegar um táxi até chegar na minha irmã. E eu segurando o dinheiro e minha mãe dizia assim, não, mas eu preciso comer alguma coisa de sal. Aí a gente levou biscoitos, negócio de refrigerante, porcaria. Porcaria. Se deixa mal, mas ainda. Mas pior ainda. Quando chega, não sei como é que minha mãe escapou. Não sei. E aí tem uma história que eu contei para a Joyce. Aí a segunda viagem foi buscar a minha irmã, a Cícera. A Cícera ficou lá casada com uma alanda. Ela era camelô. E o cara desapareceu. Desapareceu. Quatro filhos, ela grávida. Eu trabalhava numa fábrica, numa tinturaria de tecidos lá em Routu Iuti, em São Paulo. Essa viagem que você fez para São Paulo você tinha... Não, a primeira. É um ano depois. A primeira encerrou. Você tinha que idade? Eu tinha 20 anos. Você já tinha 20. 20 anos. Só para localizar. É. 63. E aí, quando um dia eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, olha, vai ter que buscar a Cícera. Eu disse, como buscar a Cícera? As minhas irmãs desempregadas, era depois do golpe de 64. Desemprego gigante. E aí a minha mãe falou, não, a gente vai ter que buscar. Ela está morrendo de fome lá. Aí quando eu vi, a carta, eu falei, não, vou ter que dar um jeito. Aí fui lá onde eu trabalhar, falei com o gerente lá, ele, ah, mas quanto tempo você vai demorar? Eu digo, não sei, uns 10 dias, 15 dias. Então, tá, pode ir, que eu garanto o teu emprego quando você voltar. Só que, quando chegou em Recife, eu fui logo ver a passagem de volta. aí o cara falou assim, não, você não vai ter passagem de volta, não. Só daqui a 30 dias. Como? Porque não era, porque, eles não botavam ônibus o suficiente. Aí quando chegava no final do ano, o pessoal que vai passar o Natal lá, tá voltando, então não tinha mais passagem. Ah, não tinha. Aí minhas irmãs morando numa favela, um barrigão enorme. Eu, pra chegar na favela, eu subi de quatro pés, fui me arrastando assim, tão alto que era. Cheguei lá, me rendia tudo com fome, mas fome mesmo. As crianças, faziam dias que não comiam. Quando eu vi aquela cena, eu digo, não é possível. E o bandido sumiu, o marido dela simplesmente desapareceu. Aí eu desci, eu digo, Cícia, fica aí, aguenta aí, que eu vou descer, vou comprar umas coisas. E volto pra vir buscar vocês. Só que eu já sabia que não tinha ônibus. Aí eu digo, o que eu vou fazer com pouco dinheiro? Só tinha o dinheiro da volta. É mais dia ainda lá. É, mais do que há 30 dias. Aí eu pensei, eu digo, eu acho que eu vou pra Catende, que é onde eu já tinha conhecido, já tinha minha prima lá. E vou aventurar, chegar com aquela meninada feia. Aquele sobrinho. Aí a Cícero, não tinha nada pra carregar. Não tinha nada. Nem móvel, nada. Ele largou tudo aquilo lá. Pegou aquelas trouxas das roupas velhas e fomos pra rodoviária. Pegamos onde pra Catende. Chegou em Catende de noite, a minha prima não sabia, não tinha telefone na época, não tinha nada. Aí chegamos lá de noite, a minha prima, o que é isso, Leta? Eu digo, olha, eu tenho uma bomba aqui pra você, vai, tem que ficar 30 dias aqui. Aí a minha prima muito, não, vem pra cá, a minha tia, acolheu a gente. Pobre, pobre, pobre. Aí o que eu fazia? Eu ia na mercearia que eu trabalhei, antes, seu desceu, falei, olha, eu trabalho nos finais de semana, porque o bom, a gente era nos finais de semana. Ele já sabia que eu, eu sabia atender, sabia fazer contas, sabia tudo. e aí ele falou, não, eu vou te fornecendo. Os alimentos, eu digo, não, não precisa dinheiro, você só me dá umas compras no final de semana. Aí foi quando eu fiz essa viagem da Kumado Filozinha. Quer contar? É fantástico isso. Antes de você contar isso aí, eu queria saber uma coisa, você falou que sabia fazer contas, você chegou aí à escola? Fiz, nunca terminei o curso, nunca. Tá, mas aprendeu a ler, escrever, fazer as contas. do trancos e barrancos, aí eu entrei na igreja presbiteriana. Aí eu observava, o pastor, pastor presbiteriano, ele faz faculdade, letras, ele faz. Aí tudo que ele falava, eu chegava e anotava, depois procurava saber o que era aquilo, palavra que eu não sabia. E me ensinaram a copiar. Assim, olha, se você copiar, você aprende a escrever e ler. Porque ninguém escreve errado. É de colha. Ninguém escreve errado. Eu comecei a escrever a Bíblia, cheguei até, eu dei o teu nome no antigo, deixava ele, quase que eu vou até o final. E aí, mas nunca terminei o curso. Nem o, aquele pequeno, como é que chama, primeiro, primário, não tem diploma nenhum. Nada. 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 Aí, fui aprendendo, com as pessoas, conversando, liga-se, repórter também de TV, não fala errado, aí eu vou ir aprendendo. aí eu tinha uma minha amiga lá, que ela era professora, aí eu falava assim, ô, Elza, se os povos, se os, se os povos, não, como é que era? Ela ia dizer, não, não, povo é coletivo, aí eu botava no, 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 no plural também, né? E eu fui aprendendo, fui aprendendo. E tinha uma biblioteca lá em Catende, que a biblioteca era via viga pra caramba, ela me ajudou muito, muito. E aí, você pegava livro pra... Pegava livro, gostei sempre de ler, gostei, cheguei em São Paulo, continuei lendo, pegava. É, outra coisa que eu ia perguntar, quando você chegou em São Paulo, o que que você sentiu, o que que você imaginou? Ah, rapaz, é, olha, é assim, no começo, eu ficava envergonhado, sabe? Rota, roupa velha, fodida, frio pra cacete, se não podia comprar roupa de lã, né? frio, fui trabalhar numa metalúrgica, minha irmã que arranjou lá, com gasolina, eu lavava as peças, era uma metalúrgica, com gasolina, e o cara que chegava ao nordestino, assim, ferrado, botava no pior serviço, e eu sabia disso. eu falei, filho da mãe, eu te pego, aí, trabalhei uns tempos, aí comecei a contestar, digo, não, chega aqui, entra aqui seis horas, já pegar em gasolina, sem luva, sem nada, não vou fazer mais isso, não, aí me mandaram embora, mas deixa eu contar o começo do emprego, aí, tinha um bar, que a minha irmã, os operários, se juntavam ali, para tomar o café, para entrar na fábrica, né? A fábrica era pertinho, e eu assim, meio arisco, e minha irmã, olha, você fica quieto, você não responde, eu digo, você vai ver, do jeito que eu sou, aí, tinha um banheiro assim, banheiro, só que não falava, eu não li que estava com defeito, aí, eu entrei no banheiro, e bati a porta, o trinco não abria por fora, entendeu? Era para não bater, e eu não li aquilo lá, eu sei que, eu tentei abrir, nada, aí a minha irmã, chamei minha irmã, ela falou com a dona, falou, nossa, agora não tem jeito de abrir, porque não tem a chave, se bater, o trinco fechou, não abre, só se desmontar, e foi aquele desespero, o primeiro dia de serviço, aí eu vi a fábrica pitana, ué, aí a minha irmã, olha, é o último aviso, vou fazer o que? Vou arrombar a porta? Eu sei que ela foi na fábrica, chamou uns operários lá, mecânicos, levaram ferramenta, desmontaram, agora imagina a vergonha, ainda era banheiro de mulher, eu entrei no banheiro, mas fizeram uma gozação com a minha cara, mais uma gozação, banheiro das mulheres, eu entrei e me tranquei no banheiro, então nessa fábrica eu trabalhei, acho que aí veio o golpe, eles mandaram muita gente embora, já me mandaram de, fiquei desempregado, ainda fui ajudar um amigo meu, montar sandália, ele vendia, aquela sandália vagabunda, pegou fogo, na cola, ele sem me, aí eu saí sem me queimar, aí encheu a casa de fogo, aí eu volto para tirar, para tentar tirar o carro, o carro tinha ficado lá dentro, aí ele não viu, ele começou a puxar o couro, estava cheio de cola, de costa, para jogar para fora, quando ele, quando ele faz isso, eu estou entrando, aí pega bem na minha perna, assim, aquela cola pegando fogo, rapaz, foi um dos sofrimentos, fiquei mais de 30 dias, no hospital Matarazzo, internado, e foi na época, daquele fogo do Paraná, que vocês nem lembram, vocês são jovens, não lembro, é, o fogo terrível, que aconteceu no Paraná, mas o que, na mata, na mata, fazendas, queimou tudo, casas de, 64, 65, foi em 65, 65, e eu lá nesse hospital, o Paraná não deu conta, eles mandavam, estavam mandando uns queimados, lá para o Matarazzo, aí o, eu era o melhor, que tinha dos queimados, era só a perna, e um braço aqui, eu estava queimado, eu estava enfaixado, e aí, rapaz, eu olhava, aquelas pessoas péssimas, lábio queimado, caindo, nariz, sem nariz, cego, e as enfermeiras, corriam, traziam comida, e deixavam lá, como é que o cara ia comer? Eu dizia, peraí, vocês não tem como, ajudar, não, como vai fazer, está super lotado, não tem jeito, de fedor, de carniça, terrível, aí sabe o que eu fiz? Tomei iniciativa, levantava com uma perna só, pegava o prato do cara, e lançava, ó irmão, vou te dar comida, moribundo, aí eu botava comida, com esse cara queimado, aquele cheiro terrível, você botava na boca? Na boca, aí terminava aquele, não quero mais não, aí ia para o outro, aí as irmãs, que era um hospital de irmãs de caridade, me elegeram, disse, olha você que vai tomar conta agora, dos doentes todos, olha que cachorro bonito, pastor alemão, pastor alemão, pastor alemão, e aí rapaz, eu fiquei 30 dias nesse hospital, sofrimento assim, e aí como eu era presbiteriano, o pessoal ia para lá, levava lanche, e aí eu dava para todo mundo, porque era tanto lanche, tanta fruta, que eu nunca tinha visto na minha frente, aí foram os, como é que chama, agora esqueci, aqueles mais modernos, então quer dizer que você manteve a religião presbiteriana, começou lá, comecei em Catende, aí cheguei em São Paulo, na Vila Esperança, aí procurei a igreja, tinha uma igrejinha lá na Vila Esperança, obrigado, e aí me acolheram bem, fui cantar no coral, tudo, queria que eu fosse diácono, mas o pessoal da igreja não dava uma força para vocês? costuma dar, costuma dar, eles iam no financiamento, ajudaram minha mãe, mas é assim, não o suficiente, minha mãe sempre foi muito envergonhada, ela nunca pediu nada para mim, ah, o orgulho para aceitar, mas foi bom, escuta, se vocês quiserem ir para lá, tudo bem também, não, tranquilo, a gente gosta de ouvir a história também, ah, então tá bom, se bem que vocês podiam ver no canal também, a gente ouve de novo, ao vivo é mais legal, a gente já ouviu cinco vezes essa história, do meu avô, do seu avô, é aquela história lá, essa é fantástica, é encantável, você ficou sem contar também, que você foi buscar a sua, ah sim, uma das piores viagens da minha vida, da minha irmã, três meninos, famintos, eu sem dinheiro, ninguém tinha dinheiro, aí o meu ex-patrão me deu umas coisas, feijoada em lata, que é uma porcaria, feijoada em lata, refrigerante, biscoito, aqueles meninos já famintos, durante o tempo, pegar aquele ônibus alto, a minha irmã, grávida, os meninos com sarampo, e eu enganei o motorista, na hora de entrar no ônibus, ele falou, esses meninos não estão com sarampo, não, é porque, é, 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 aí ele falou, mas isso é sarampo, isso queimando de febre, eu falei, não, mas você acha que eu ia viajar com meus sobrinhos, pô, não, tudo bem, e eu tome analgésico para eles, para eles aguentar, aí quando chegou na cidade chamada, é, Petrolândia, é uma divisa de Pernambuco, com a Bahia, tem uma cidade chamada Petrolândia, na joia, você está doido para ir lá, aí tinha, aí não podia dormir no ônibus também, aí eu digo, rapaz, quando tem três crianças, não, fechava o ônibus, e Deus não se vira, aí nós fomos dormir numa laria, tem lá perto do rio, bem perto do rio, São Francisco, aí eu me encostei lá no canto, morto de cansado, com fome, aí de repente, a minha irmã lá gritando, Leta, o Gilson está morrendo, eu digo, como morrendo, ele está, como é que chama aquele, convulsão, convulsão, febre foi tanta, que ele entrou em convulsão, aí eu cheguei lá, e falei, fazia o que? Aí o, o vigia da olaria, falou assim, faz um chá de telha, eu tenho um caco aqui, a gente faz um chá de telha, e dá para ele, acredito, chá de telha, caco de telha, aí fizemos o chá, mas eu, eu falo assim, não, acho que eu sou o mais prático, peguei o moleque, fui lá na beira de São Francisco, jogou na água, mergulhei, mergulhei, umas três vezes, você vai matar meu filho, não vai matar nada, ele vai me ver, aí o bicho, rapaz, não é que, desapareceu a febre, chegou em São Paulo vivo, e não tomou o chá de telha, chá de telha, deixa eu te falar, quando eu tive o sarampo, bravo também, sabe o que a minha mãe fez, ensinaram para ela? Tinha um lagedo, sabe o que é lagedo? É uma pedra, perto de casa, que um chama lageiro, lá no pé do lageiro, então, aí os cachorros faziam cocô, lá em cima da coelha, ensinaram, olha as dores, eu sei desse remédio, tem que pegar o branco, eu não acredito, aqui também tem isso, tem, é o mesmo remédio, quando eu faço para as pessoas, não acredito, mas não pode avisar, a pessoa que vai tomar, ah, eu tomei, a minha mãe fez, o sarampo estourou dentro do olho, eu não enxergava nada, assim, pus nos olhos, e minha mãe meteu o chá de bosta de cachorro, e escapei, tive tosse brava, pariu, catapora, o diabo, mas deixa eu contar agora, quer mais dessa história? Sobreviver. Todas são boas. Mas sim, então, eu deixei minha irmã, lá em São Paulo, e eu tive uma folga, aí voltei para o Nordeste, aí eu falei assim, eu vou lá naquela terra, onde minha mãe contou as histórias, aí andei o dia inteiro. Mas por que você voltou? Não, porque eu fiquei curioso, a história do meu avô, ele morreu. Ah, porque você ficou sabendo, a minha mãe contou. Então conte aí, por que você voltou a ter... Aí a minha mãe, quando a gente estava nessa necessidade absoluta, ela falou, vamos lá onde eu nasci, no Caranguejo, que eu tenho um compadre lá, ele vai ajudar a gente. Aí a gente foi, e não chegava, e não chegava, e não chegava, era muito mais longe do que esse sítio. Aí começou a anoitecer, eu falei, mãe, a senhora está errada. Não, menino, é por aqui, não, eu me levo a esses caminhos que eu andava, dentro de uma mata, assim, ó. Aí, chegamos, já viu aquelas luzinhas acesas, candeeiras, né, aí foi aquela alegria, né, sabendo que... Aí chegou lá numa cabana, numa casinha de taipa, fudida, coberta de sapé, aí falou, olha, o Leta, aqui que morava a minha comadre, Sanoifa, Sanoifa, Sanoifa. Aí eu falei, vamos lá, não, mas já está de noite, vamos lá. Chegou lá, a melhor comida do mundo, eu comi nessa noite. Chegou lá, aquela velhinha, é, o tripé no chão de pedra, panelinha de barro, feijão, e mocotó. Mocotó. Arroz nem pensar, era farinha. Oi, e aí, é, não, das dores, fica aí, vamos comer do meu feijão. Minha mãe, não, a gente vai lá pra casa do compadre Antônio. Digo, mãe, deixa de ser besta, vamos comer isso aqui. Olha, a melhor comida da minha vida, sério, melhor do que a de vocês. Aquele bocotó com aquele feijão, e a farinha, pimenta, coentro. Coentro. Muito coentro. Você conhece, então? Ô, louco, quem não conhece coentro? Eles não gostam não, né? Gosta? Que bom, Gosta. E aí, subindo pra casa do seu Antônio, quando a gente chegou, ele ficou alegre, das dores, mas que coisa boa que você veio, menino, vai pegar uma galinha. De noite já, o menino corre. É mais fácil, né? É mais fácil. Tá no poeiro, né? E aí, minha mãe contou essas histórias. Inclusive, nós passamos no lugar, o toco, onde meu avô chutou as peitiçarias. Então, mas essa história você não contou ainda. Não. Essa que eu quero ser conto. Essa é a mística, essa é foda. Aí, começou assim, o meu avô, pai da minha mãe, ela tinha três anos. E ele era lenhador, derrubava as árvores gigantes, pagou os pecados dele. E aí, derrubava aqueles gigantes árvores, era pra usina. Pra queimar. Pra queimar. Nossa. Você sabe o nome da madeira, não? Você lembra alguns nomes? Era, cortava muito, murici. Murici. Murici é uma madeira, e cortava jacarandá, angico, angico, sucupira. Sucupira. Meu pai trabalhava muito com sucupira. E aí, ele saiu de manhã, pra trabalhar, e a minha avó, falou, você não vai levar a sua comida? Não, eu venho almoçar em casa. Eu vou, tô trabalhando perto aqui. Aí, ele vai subindo aí, eu passei nessa mesma trilha, e o toco ainda tava lá. Que a minha foi, foi esse toco, que meu pai chutou. Aí, quando ele viu, tinha um negócio de despacho lá. Ele chutou o toco, mas... fumo, tinha coisa de bebida, que usa na Umbanda. E bebidas. Aí, ah, não quer dizer essas porcaria, não. Aí, meteu o pé lá, espalhou tudo. Aí, ele chutou o trabalho, né? Olha o que aconteceu. Aí, ele continua indo pro trabalho, com o machado nas costas. Aí, disse que eu ouviu aquele, aquele zun, 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 atrás dele. Como se tivesse pessoas seguindo e conversando, meio afastada assim. Aí, ele olhava pra trás, ninguém. Ele falou, não é possível, mas eu tô ouvindo. Aí, continua. E aquele zun, 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 atrás dele. Aí, quando chegou, onde ele trabalhava, ele se preparou, pegou o machado e começou. Só que, quando ele ia com o machado, alguma coisa segurava o machado. E aí, ele falou assim, não é possível. Aí, olhou, não tinha cipó, não tinha nada. Aí, ele era fortão, era um bruto. Aí, assim, o cipó segurava. Cipó não, alguma coisa segurava. Alguma coisa, e ele começou a ficar perturbado. Ele falou, não, ele não acreditava, ele era materialista pra caramba, não tinha religião, não tinha nada. Aí, ele viu que não dava pra trabalhar e voltou. Quando chegou no dito toco, aquele zun, 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 parou. Aí, ele foi pra casa, chegou em casa, e contou pra minha avó, falou assim, olha, brasileiro, aconteceu isso? Não, isso não é nada, não. Isso é, foi impressão sua. aí, ele foi deitar, foi dormir, a jantou, e foi dormir. Aí, de noite, as galinhas, aquele monte, eles criavam muita galinha. Aí, ele levantava e se bezia, olha como a coisa, ele não acreditava em nada, mas se bezia. Mas se bezia, levantava, se bezia, abria a porta assim, as galinhas tudo quietas. Ele começou a ficar impressionado, ele falou, não é possível, eu ouvia as galinhas avoroçadas, voando. Passou a noite, ele sem conseguir dormir, porque as galinhas ficavam toda hora espantadas, e pegou o machado e foi, sem vista de novo. A mesma história, passou no toco, o zon, 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 e ele falou, não é possível, eu estou ficando louco. O cara que era materialista, não acreditava em nada, chegou no trabalho, repeteu a mesma história. Não deixava de trabalhar, ele puxava, segurava. Aí, ele volta, a mesma história, parou, as vozes ficaram ali, ele foi para cá, aí contou para a minha avó, e começou a aparecer um tumor, no calcanhar dele, um negócio preto, inflamação. Aí, minha avó botou as meizinhas, você conhece a palavra? Meizinha? Sim, conheço. Maravilhoso. Começou a fazer as meizinhas, e ervas, e botou sal, botou... E aquilo foi crescendo, aí ele não pôde mais trabalho, ele não pôde mais nem sair de casa, ele pisava, não aguentava. E aquilo foi se, foi se evoluindo, e minha avó tenta, e médico nem se falava, imagina aquela época, que você tinha médico. Você se curava em casa? Em casa. Mas tinha benzedor, benzendeira? Tinha, mas não adentrou. Aí, aquilo, começou a dar febre, e quando é um dia, ele morre. Ele morre. E aí, minha avó chamou os vizinhos, e vestiram, que tinha mortalha, né? Sim. Fazia o relógio dentro de casa? Dentro de casa, e não tinha negócio de cartório, atestado de óbito, nada não. A minha mãe, antes da minha irmã Cícera, ela teve três filhos abortos, enterravam no quintal. Enterravam no quintal. É, ela me encontrou. Ia lá, fazia um buraco, embrulhava ali. Mas o seu avô não enterraram no quintal? Não, escuta. Aí, pegaram, foi fazer o velório, ele esticar lá numa mesa, aí, começou a nãoquecer, acendeu as velas, aquela história. Aí, daqui a pouco, ele deu um pulo, eu morri, agora não morro mais. Aí, minha avó me contou isso, mas eu sempre tinha uma desconfiança, isso é coisa invenção da minha avó, né? Mas minha mãe contava a mesma história, se derretilha. Aí, disse que não ficou um. Na sala. Na sala, que esse cabra macho, que laçava a boia, pegava a toraunha. Não ficou aí minha avó, assim, ó Leta, falava pra minha avó, ó Leta, não ficou um gancho de calça, quer dizer, que aquilo não é homem, é gancho, vestido da calça, não ficou um gancho. Eu digo, imagina se eu estivesse lá, de ver que eu sou um cagão. Aí, aí, fugiu, todo mundo correu. Aí, minha avó, antes de sair, tinha uma tira de pano, que é uma fechadura, ele puxou, e tinha um buraco, aí ela puxou, e ele começou a gritar, Brasileira, vem pra cá, Brasileira, minha avó. E minha avó, quem disse que ela tinha coragem de voltar, não sumiu todo mundo. Aí, ela ficou com dó, E o defunto pedindo ajuda. Ela voltou, e olhou por aquele buraco, que é... Aí, olhou, quando ela botou o olho, só que ele olhou, vermelho, bem no buraco, vem cá, Brasileira, vem cá, Brasileira. Aí, ela falou, vem cá, se mandou. Não entrou. Aí, disse que ele começou a chutar a porta, aí começou a chutar, e disse que estourou a dor. As feridas lá. É a ferida, estourou aquilo tudo. E ele gritando, e não tinha ninguém que tivesse coragem de ir lá, aí ele arrebentou a porta, nu, porque vestia mortalha, Aí rasgou aquela porcaria, e saiu gritando, vem cá, brasilina, vem cá, brasilina, e minha avó, vem cá, uma ova. Aí, o irmão dele, que morava lá perto, falou assim, olha, a gente não pode deixar, aí ele foi na barragem, nadou, se era a coisa, ele vai morrer, né? Ele não sabia nem nada, nadou, pra lá, pra cá, saiu, aí, arranjaram umas roupas, jogaram pra ele, ele vestiu, rasgou tudo. Jogaram porque ninguém chegava perto? Ninguém chegava perto, aí o irmão dele, que morava lá, que era vaqueiro, falou assim, não, vamos tomar, vamos laçar ele, vamos laçar o boi. E ele, e ele feito doido, gritando. Acharam que ele tava possuído, então? É, e eu fui nesse açude, vi, cheguei a fotografar, mas o meu filho perdeu as fotos. E aí, amarraram ele, levaram lá, numa jaqueira, por isso que eu te falei, na jaqueira, do Senhor do Solidão. Amarraram ele numa jaqueira? Amarraram, com corda, na jaqueira, gigante, fizeram uma fogueira, pra levar ele, num dia seguido, pra jaqueira, que era a única cidade mais perto. E aí, minha mãe, ele começou a pedir água, amarrado, aí minha avó pegou uma caneca d'água, e foi com a minha mãe no colo, entregar pra ele, pum, pegou no braço da minha mãe. Aí foi aquele pavor, que ele vai matar a menina. E aí, a minha avó pedia, Duda, você solta o braço das dores, e ele não falava, só, aí soltou. Aí passou a noite amarrado, e no dia seguido, botaram ele no carro de boi, amarrado, imagina a cena. Mas aí ele já tinha soltado a sua mãe? Já tinha soltado. amarrado. Aí amarraram ele no carro de boi, isso que eu queria fazer um documentário, mas... Nossa, dá um cemácio, com cena, sabe? Mostrou ele. Aí amarrado em cima do boi, minha mãe diz que, ela era pequena, mas ela ainda lembra. E o meu tio, o irmão da minha avó, me contou direitinho. A mesma história? História, eu fui de noite com um gravadorzinho, você lembra daqueles cassetes? Sim, sim. Mas não sei onde foi parar aquela fita. Ele fazia até a trilha sonora. Ah! Ele estava correndo, correndo doido na fazenda, aí fazia, tocó, 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 na mesa. Aí tinha tudo isso na gravação. E aí levaram para a jaqueira. Olha o epílogo. Botaram num trem amarrado. Para mandar para um... Para até a marineira, que é um hospital psiquiatra aí no Recife. famoso lá. E sumiram. Minha avó, analfabeta. Ninguém se interessou. Ninguém sabia onde é que ele estava. Aí surgiu boatos, né? Olha, sabe o que fizeram com o Duda? Fizeram com o Duda? Botaram ele num barco, que ele não tinha mais jeito. Botaram ele num barco amarrado e soltaram lá no alto mar. Quem é que ia pesquisar isso? Todo mundo pobre, é de alfabeto. Passaram uns tempos. Tem uma barragem lá que eu cansei de tomar banho nessa barragem e depois eu não fui mais. Aí começou a aparecer um bicho, uma cabeça. Uma cabeça grande. Deu lago Ness. Aquela cabeça se virava assim para lá, para cá. Aí disseram assim, é o Duda. Ele deve ter vindo pelo mar, atingiu lá a costa, de Pernambuco, em Pernambuco, e veio para o Duda Mata e veio parar onde ele sempre viveu. E aí, olha só, mas isso sumiu. Aí um dia, eu fui visitar esse lugar que eu queria tirar limpo, as histórias. E começou a anoitecer e eu não conseguia achar a trilha. Foi anoitecendo. Eu disse, caramba. Mas foi nessa viagem que você voltou lá? É, que eu fui buscar a Cícera, minha irmã. Aí eu aproveitei os 30 dias e fui andar. Aí o boato que surgiu, que os caçadores e os lenhadores estavam a pavorar. Ninguém queria mais ir na noite. Porque diz que tem um bicho que dá uns gritos de terror, assim, tipo um animal grande, um negócio tipo dinossauro. E ficou, e aí seria o Duda. Ele deve ter se transformado nesse bicho, saiu da barragem e veio para onde ele sempre viveu. Rapaz, começou a escurecer e eu comecei a ficar com cagaço. Eu digo, se eu não achar o caminho e meu avô começar a gritar. Você aparecer para mim, hein? Aí, quando eu descobri que eu estava no Caranguejo, eu achei a Caranguejo. Olha os lugares. Os lugares são lindos. Não sei se devastaram agora. Linda, floresta intacta, assim, exuberante, árvores gigantes. E fui descendo, descendo. Aí descobri que eu estava no lugar certo. Aí foi aquele alívio. Esse cara culpado da minha mãe, sabe a história, sabia, né? Já deve ter falecido. A história é direitinha, toda. E aí encerrou com essa aparição. Não aparecia, ninguém via. Mas dizia, o bicho da água via, mas lá na mata, ninguém viu. Dizia que, dizia os mentirosos mentirosos, que era tipo um cavalo, tipo assim, e dava um grito gigante. E meu avô. Você não viu nada? Não, não vi nada. Mas a história, assim, aí eu voltei um tempo lá para esse, meu tio Júlio, tio avô, ele contou a história direitinho, sem uma vírgula que a minha avó tinha contado. Mas eu sempre tive vontade de contar essa história para a Medroso. Olha, mas você teve filhos aqui em São Paulo, né? Tive, eu tive o segundo casamento, né, Kátia? Ela é apenas 27 anos mais nova do que eu. Mas dei conta. Quantos filhos você tem? Eu tenho, eu tinha cinco filhos, mas um faleceu, infelizmente, lá em Brasília. E você nunca teve vontade de voltar lá? E agora reacendeu. Não, voltar para morar lá, para viver. Eu quero terminar meus dias lá. Ah. Essa é a proposta. Só que, assim, numa cidade pequena, talvez não seja nem que papá, tem uma cidadezinha lá chamada Grestina, tem uma chamada Lagoa dos Gatos, é onde minha mãe nasceu. Eu tenho o documento dela. É uma cidade pequena, sem violência, aluguel lá, e o cara pergunta, quanto que é uma casa para alugar aqui? O cara falou assim, ah, dois, quatro, sala, cozinha, banheiro, varanda, duzentos reais. Eu digo, caramba, era no lugar desse que eu quero viver. Você é rico lá. Uma palma de banana é uma palma, não é um quilo, é uma palma. Uma palma é a que a gente chama de um cacho, uma penca. Uma penca, madura natural. Aí o comentário desse que eu vejo lá, o cara fala assim, é o custo de vida mais barato do Brasil, porque todo mundo tem seu sítiozinho. O senhor que produz é coco, um real, um coco verde. Olha que interessante que você está falando, todo mundo tem um pedaço de terra e pode produzir. Todo mundo, olha, aí tinha os latifúndios lá na região de Catenda, era só latifúndio. Que era a cana? A usina Catenda, é a cana. E acabou e ficou para o susto? Não, escuta, a usina faliu. O MST entrou com tudo, dividiu as glebas, aqueles engenhos enormes. Tanto é que meu primo, o Zezinho, ele faz parte do MST, ele é encarregado do leite. Aí ele junta as vacas de noite, num curral só. Cada um tem uma vaca, duas vacas. Aí para ninguém tirar um sozinho, junta num curral. Então eles têm atividade que são comunitárias. Produtivo, comunitário, espetacular. Aí eu fui para Capquipapá, de lá eu peguei um ônibus para descer em Água Branca, na usina. Também faliu. Faliu. Aí no caminho, você anda uns quilômetros, vai andando. Aí eu comecei a notar, era um mar de cana, um oceano. De repente, banana, coco, manga, jaca, roça, feijão. Aí eu parei, não sabia dessa história ainda. Aí fui lá na casa da mulher, ela estava varrendo o terreiro assim. Aí eu perguntei, ela falou, ah, meu filho, a coisa aqui agora mudou. Está vendo isso aqui? Agora é nosso. O usineiro não manda mais aqui. E falou ainda, no tempo que era dona, a usina era dona, ele não deixava plantar nada. A cana encostava quase na casa. Só deixava a casinha, pobre, ferrada. E aí disse que você ia conseguir uma muda de banana e plantava ali no terreiro. Diz que não era de noite, o capataz ia lá e arrancava. Não podia. Eu trabalhei num hotel em Pozo Alegre, que é um dos mais ricos, família Marques. Você trabalhou do que lá? Trabalhei de porteiro. E aí um dos donos da Biolab, Paulo Marques, ele tem uma fazenda lá perto de Pozo Alegre. Aí um dia eles foram guardar lá onde eu trabalhava, silagem, essas coisas. Aí eu perguntei para o capataz, como é que vocês plantam arroz, subsistência? Não, é proibido. Só capim e acho que milho para dar para os caras. Ele tem vaca, aquela Bramas, 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 é raça, né? É. E transformou. A usina Catende faliu mesmo. Desmontaram tudo. Aí quando eu cheguei em Água Branca, que eu fui pensando que a usina estava funcionando. Aí fui me aproximando assim, comecei a notar a diferença de classe. Está bem diferente aqui. Cadê os canaviais? Não tinha mais canavial, era comida. Era comida. Quando eu cheguei em Água Branca, eu vi a usina desmontada, é onde meu pai trabalhava. Eu vendia banana de carrinho de mão. Aí a casa, era um palacete a casa do dono da usina. Palacete. Eles não deixavam a gente nem olhar. Porque tinha uns buracos, no murão, o muro alto. A gente ia lá. Aí o vigeiro dizia assim, olha, não fica olhando aí não, que a gente mete bala por esses buracos aí. Aí eu volto, depois de muitos anos, eu digo, vamos lá no casarão. Rapaz, quando chega lá, o pessoal tirou tudo. Aquelas estátuas de mármore. era um palácio. E a gente morava num lugar. Só vê como é que meu pai morreu. É um absurdo. Rapaz, o cara saindo, vomitando sangue. Sangue. Se eu vi isso, aquele quarto escuro, não tinha janela. E nenhum quarto tem janela. É só a janela da frente e a portinha do forno. E minha mãe pegava aquelas bacias e levava lá no cagador. Sangue. Aí eu fiquei perguntando, e por que? Eles tinham carro. Palmares não fica tão longe. Podia levar em Palmares, em Catênica, tinha Policlínica. Não levaram não. Dava com esse comprimidinho de analgésico. E meu pai foi perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Aí um dia, ele começou a olhar assim pra cima. Aí falou, ô das dores, manda essa mulher sair daqui. Aí minha mãe, não tem mulher nenhuma. Não, essa mulher, ela está ali, está no telhado ali. Aí minha mãe viu se ele está ficando maluco, né? Aí ele falou uma frase, que essa frase também eu não esqueço. Eu só sinto é morrer e deixar meus filhos passando fome. Não, comendo merda nas planadas da usina. Olha que coisa forte. Só sinto morrer e ver meus filhos, e deixar meus filhos comendo, porque ela sabia que minha mãe não ia receber nada. E ia ter que sair da usina. A sorte foi esse, porque era com o padre dele, comprou essa casinha em Paquevira, que depois a gente comprou em Catene. Mas se não, era fome mesmo, porque disseram assim, não, tem que sair. Se vira. Se vira. É problema teu. E minha mãe, coitada, sem a analfabeta, ia fazer o quê? Aí a gente chegou em Catene, havia assim, doido, o trem não tinha banheiro, né? Claro que não tinha. Todo mundo querendo mijar, e corria para lá, e corria para cá. E não tinha banheiro nem na estação. aí minha mãe falou, beijo aí mesmo. Aí ela se abarra, assim, tchhh. Aí toda vez que eu vejo a fotografia dessa estação, eu me lembro dessa cena. Olima, você fala tudo isso com sorriso, eu não... Ah, porque eu acho... Não tem negócio de ser ácido em nenhum momento. Olha, eu nunca, nunca tive assim, angústia, como é que diz? Depressão. Depressão. Ficar assim, ah, mas eu passei tanta forma. Isso é seu, então? É meu. Quando eu trabalhei na venceria, a gente ficava brincando de noite, né? E o que eu fazia? Eu ia lá na carne, aquelas mantas de carne, a carne na época era chá. Chá. Que vinha do sul. Ah, Não é carne seca, essa que vende nos mercados, não. Ah, É carne deliciosa, aquelas mantas gigantes, o boi, é inteiro, é inteiro. Ah, É, vem no fardo, você desenrola aquilo lá, e pendura num cavalete. Eu olhava aquilo, aquela bunda, assim, lá em casa não tinha nada, eu dizia, não, isso é pecado, eu sei que é pecado que eu vou fazer, mas chegava lá, tirava uma tira, emburada, enfiava aqui. Quando chegava em casa, tirava, né? Aí minha mãe dizia assim, mas menino, onde é que você comprou? Ela ganhou essa, ela sabia que eu não podia comprar, né? Aí eu dizia, não mãe, eu conversei com o dono lá, eu vou pagando as forcas. Aí minha irmã se deleitava, carne assada no espeto, feijão, arroz era o vidro. Aí um dia, quando eu decidi vir pra São Paulo, olha o que aconteceu. Eu tinha um amigo, Isaac, ele era filho de um sargento da PM, bicho ignorante, o pai. Ele não, ele era socialista, na época eu nem sabia o que era isso, né? Ele sempre foi revoltado, pregava o socialismo e tal. Aí um dia eu cheguei em casa pra almoçar, ele chegou, ele era o meu melhor amigo, assim, Isaac. Chegou de guia, caramba, e a vergonha de, que a minha mãe saia com aquele pratinho ínfimo, eu com 19, 20 anos, é, um tiquinho de arroz, pouquinho, arroz era pouquinho, feijão, umas duas colheres de feijão, farinha, em cima de tudo, tanto é que até hoje eu como assim, põe o feijão, arroz, farinha, e depois a carne. E um pedacinho, isso, de carne, de carne seca. Aí o Isaac, o pai dele ganhava muito melhor, a irmã dele trabalhava, aí o Isaac olhava, olhava assim, morrindo de vergonha, dizendo, mãe, pra que a senhora trouxe o almoço agora, deixa ele ir embora? Não, menino, ninguém pode esconder nada, não, é isso mesmo. Aí quando eu falei pra ele que eu tava querendo ir pra São Paulo, ele aplaudiu, falou, Lima, Letácio, bate o pé do chão, no chão, pra não levar nem a poeira, eu digo, não, isso eu não vou fazer. E é a cidade que eu mais gosto, é Catênia, mas é ruim de se viver, calor infernal, infernal, e muito pérdilongo, e acabou o carvão, acabou a usina, deixa eu te chamar de água branca. Aí eu fui fotografando, fui fotografando, fotografei naquelas escadas de mármore, Ah, é do Palacete. Palacete. Aí eu fui perguntando, o que tinha acontecido, aí o pessoal que já tinha recebido as casas, falou assim, isso aqui acabou, agora tem cana plantada, mas o proprietário da Gleba, está fornecendo para outras usinas, ele passou de explorador, de explorado para explorador, não, mas só trabalha a família, aí planta, colhe a cana, põe naqueles fechos, deixa eu fazer, vou achar que eu trabalhei no engenho, chamado Engenho Bela Aurora, cheio antigo, super antigo, casarão, horrível, horrível. E aí, olha como a vida é. Aí eu tinha que esperar o boletim do fiscal, que tem o fiscal de campo, ele anda com a vara, que vai medir as braças, e um caderninho para anotar quanto o cara fez, e levava para mim, aí eu passava limpo, porque vinha todo sujo, molhado, mal escrito, eu já era apropriado, e aí, eu passava limpo e levava no administrador da usina, para ele levar para o escritório da usina. Aí chovendo, tinha um ponto de frente onde eu trabalhava, porque encheram os vagões de cana, são os fechos, o cara tem que ser muito forte. Aquele molhado, jogando naquela altura do vagão, vai encher. Aí eu olhando, aquilo, esquisito, como é que o cara de noite, e eu esperando, para pegar o boletim, para levar lá no cara. Todo molhado, aí o cara veio, aí eu digo, rapaz, como é que você trabalha em umas condições dessas, se eu letar, e eu não tenho nada para comer. Aí eu estou escrevendo umas filipitasinhas, cardápio da fome, o menu da fome, dando a receita, como é que o pobre vivia naquela época, naquela miséria. Aí, era sardinha, você considera sardinha prensada? prensada. É, ela veio umas latas, de cinco quilos, prensada, salgadas, ultra salgadas, não é essa sardinhazinha, da coqueira, não. Aí a gente abria, que ele ia pesando, que ela vinha com escama, com rabo, com tudo, eu acho que vem até com as vistas. É, inteira. Aí eu fui ver, como é que o cara comia. Olha, aquilo era uma cesala, não é possível. Sem dala, sem luz, sem nada, nada. Aquele fogo no chão, aí José Gomes, que ele chama, esse cara eu nunca esqueço. Aí, enrola um pedaço de jornal, e joga dentro daquele fogo, aquela cinza. Aí, aquilo vai aquecendo, aí o jornal pega fogo, aí ele pega um pedaço de pó, tira no meio da cinza, joga naquela cuia com farinha, e come aquilo só. É o jantar. E o almoço é a mesma coisa, eu digo, não é possível. E salgada. E salgada, ultra salgada, por isso que tem muita gente, que morre de pressão alta. Aí, eu digo, aí eu chego no barracão, que é o maior explorador da época, do camponês, o cara é presbiteriano, né? O que é barracão? Barracão é onde fornece, as mercadorias para os camponeses. Tá. Que é um sistema de escravização, porque, você se trabalha, chega de noite, chega o boletim, eu olho, se o cara tem, trabalhou, eu forneço, se não tem, eu não forneço. E eu tenho espírito para isso? Porque eu sei de dar, de graça, para os camponeses. Aí, aí, olha o que aconteceu um dia, chegou o Zé Tibúcio, barrigudo, de vermes, os filhos, tudo barrigudo, pequenininhos, parece que pegue mesmo. Tudo cheio de, de, do, do, ajudando o pai a cortar cana. E eu tinha um boletim, que o, o barraqueiro, o dono, assinalava, quem podia, e quem não podia comprar. Isso é, que é cruel, o cara trabalha o dia inteiro, com a família, tudo barrigudo, famintos, chegou assim, andava, não sei quantos quilômetros, para chegar no barracão. Quando eu fui lá no boletim, olhei, aí estava o risco, é um X, você não podia. Eu disse, como é que eu vou falar, para um cara desse, que eu não posso fornecer as coisas para ele? Não tem como. Aí ele veio para mim, eu disse, eu disse, você espera um pouquinho, que eu, deixa eu atender esse pessoal primeiro aqui. Aí ele falou, olha o Siloetácio, eu quero uma pitada de sal, uma pitada. Uma pitada de sal. Porque ele não vendia pacote, não era pesado, 100 gramas. Caramba. Uns 200 gramas de carne, de carne seca, tudo estragada. Depois eu te conto, como é que fazia com o bacalhau. É, uma garrafinha de gai, sabe o que é gai? Garrafinha de gai? É, gai. Gai é gai, é gerosene. Aí eu perguntei, qual que é gai? Oxe, gai é corozeno, corozeno. Aí eu olhei e falei, ó, Zé Tibocinho, infelizmente eu não vou te atender. Foi o que, Siloetácio? A minha mulher está grávida, esperando essa comidinha, era um litro de farinha, farinha mofada. Bacalhau, sabe como é que fazia? Uma bacia, grande, dessas de lavar roupa, botava o bacalhau dentro, daquele lá com sal, deixava ficar um dia para o outro, aquilo encharcava, e pesava praticamente uns 20% a mais. ó. É tão bom isso? É. Aí, eu falei, isso não é possível. De que é que você está precisando? Aí ele foi falando de novo. Aí eu, sem pesar, sem nada, aquela carnona assim. Ele chega a se assustar, não sei lá, você não pode, fica quieto. Deixa o pessoal sair, farinha, botei vários litros, pão, gai, como ele chama, é o corozeno, é, uma coisa de fumo, pedacinho de fumo, rapaz, isso é encantador, e como é que as pessoas, também se fodeu o usineiro, e eu se ferrou. É, embrulhei tudo, botou no saco e tal, aí digo, se manda, aí ele falou assim, não sei o senhor, eu não vou poder pagar, eu digo, vai, você já está pago. Aí começou a dar prejuízo, o cara me mandou embora, claro, tem que dar lucro. Uma hora ele percebeu, né? percebeu que eu estava fazendo bobagem. E esse Zé Gomes, o que estava enchendo o vagão, olha o final. Aí eu vou para São Paulo. Aí minha irmã, a minha irmã, tinha um, tinha um amigo, que trabalhava na Record. ela trabalhou lá com ele um tempo na fábrica, e aí ela falou, olha, um colega que trabalhou comigo, ele disse, se você for lá, eles podem te arranjar um emprego. Eu digo, o que é isso? Na TV Record? negócio de cabo bem, essas coisas. Aí eu digo, vou lá. Aí fui, com medo, você era perto do aeroporto. Eu lembro, lembra disso? Sim, eu fui lá, assisti o Pullman Jr. aí não tinha Telecat, tinha aquele luto dele. E tinha. Aí eu procurei o cara na portaria, o cara falou, ele trabalha aqui, mas ele só chega mais tarde. Esse amigo da minha irmã. Eu digo, vou esperar, não vou perder. Aí eu fiquei por ali, sentei lá na frente do jardim, e tinha um cara sentado no banco, na frente do que eu estava, e eu olhava assim, eu digo, conheço esse cara. Eu digo, mas não é possível, eu tinha chegado há pouco tempo em São Paulo. Lá perto do aeroporto. Aí teve uma hora que eu não aguentei, eu digo, não, eu vou lá perguntar. Eu digo, vem cá, você é de onde? Ele falou, sou de Catende. Nossa! Ele falou, o senhor está pensando que eu não me lembro do senhor? Você é o seu Letar, você estava no barracão de Bela Aurora. O cara saiu de lá daquela miséria, veio para São Paulo, foi trabalhar de camelô, vendendo bijuteria, e começou a lutar. Ah, é? Ele é quieto, aprendeu. Qual era o que ele fazia? Você lembra? Tinha o índio paraguai. Isso, eu não me lembro. Aí eu cheguei, a gente não tinha televisão. Fantomas. Você sabe tudo. Porque eu assisti essas coisas. Adoro. Não tinha outra coisa para ver na vida. A gente não tinha televisão, aí tinha um amigo meu, falou, não, vai lá em casa. Só que a mulher dizia assim, aqui você não é de chinelo não, tem que entrar descalço. Aí a gente sentava no chão, nem sentava no sofá, não podia. Quando ela estava anunciando, o Zé Gomes, aí tinha o... Eu esqueço. O personagem. E ele ganhou a luta. É. Ganhou. Para mim isso foi uma realização. Que legal. Ô, Lima, ó, está dando trovão, está começando a escurecer, eu sei que vai ter muito mais história aí. Tem. Eu só queria te fazer uma última pergunta, ver se vocês também querem perguntar alguma coisa. Mas eu quero te perguntar se na sua vida, você faria se pudesse viver de novo? Tranquilo. Melhor. Eu faria melhor. Ah, então você mudaria alguma coisa? É, uma retificação. A retificação. De qualquer jeito, eu fui conivente, quando eu trabalhei no Tabaiaré, aí eu cheguei, o cara me deu um revólver 38, o dono do barracão. Eu tinha 17 anos. Ah, você tinha 17 anos. Eu digo, eu não vou aceitar isso. Não, se você não trabalhar armado, eles vão te matar. Olha. Aí eu falei, eu vou apostar, não vou ficar armado não. Aí, quando era de manhã, já começaram a gritaria. Ô, cacheiro, vagabundo. Abre isso aí. Você vai para essa porcaria, para atender nós, não. Aí eu saí de calma, saia. Aí fui acalmando o pessoal, e nada de arma. E as peixeiras, acho que aquelas peixeironas, de 14 polegadas, aí eu dizia, olha, aqui eu não vou querer ninguém armado aqui dentro, não. E de 17 anos, quando eu me respeito. Aí, eles ficaram meio assim, meio assim, aí me entregava a faca. Olha. Eu guardava debaixo do balcão. Eu dizia, agora sim. Aí fui fazendo amizade. Aí tinha um tal de João Simão, o cara era grandão, avantajado, aqueles buracos de varíola, na cara, sabe, fica mais feio ainda, né. Ficava em pé lá, assim, aí um dia ele falou assim, seu Letácio, seu Letácio. Aí eu dava umas pinguinhas pra ele. Hum, pra avançar o homem. Pra avançar. Seu Letácio, a partir de hoje, ninguém vai desafiar mal o senhor. Desafiou, porque um dia ele deixou o relógio empenhado, o cara se curvou pra cima, tirou o relógio e foi embora. E eu fiquei pensando, fazer o quê, né, vou correr atrás do cara, o cara, o bicho do vato. Aí, rapaz, não deu outra. Já chegava, começava a beber muito, falar besteira, ele pegava o cara pelo colarinho, assim, levava lá fora. Aí um dia me chamaram de um forró. Eu digo, eu não danço, eu sou evangélico, eu sou crente. Não, seu Letácio, eu tenho que ir lá pra ajudar a gente. Aí eu fui, pra fazer uma média. Aí tô lá, e vamos dançar, aquelas mulheres, vamos dançar. Eu digo, eu não sei dançar, eu só, eu não sei dançar. Aí, tá tudo correndo bem, os lampiões acesos, daqui a pouco, o lampião apagado, o cara sentou no meio do salão, puxou uma faca, acabou o balho aqui, acabou o balho. Aí eu fui me encostando, assim, no canto, e fui saindo, que eu não sou besta. E aí pegou, aqueles cabra vás, pegaram o cara, jogaram lá fora, tomaram a faca, e acabou a festa. Deixa eu te contar, o que é que o administrador fez um dia com o camponês, na minha frente. Nunca acordava com isso, nunca. Aí o cara, o cara era cambiteiro. Sabe o que é cambito? Não, o que que é? Rapaz, é encantador, isso é assim, tira no mato, é um gancho. Aí você, o cara tira no mato, ele faz isso, sabe a furquilha? Cresce, o cambito é, é uma parte mais alta, que amarra na cangalha. E põe a cana ali no meio. Tá certo, é pra, tá. Cambito, eu acho essas palavras muito legais. E aí, o cara se desentendeu lá, ele era cambiteiro. Aí o, 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 tinha o capitão, cada, tinha a série, tinha um capitão, e tinha o administrador. Esse capitão andava armado com aqueles, aqueles, com papo amarelo. aí encontrou, ele a cavalo e o cara a pé. Aí o cara reclamou, porque não, não pagaram direito, porque eles pesavam a cana lá na usina, ninguém sabia quanto deu. Pesava. Tinha que acreditar, né? Então, aquilo era tudo roubado. O cara pegou, pá, no coitado, o cara na cabeça, assim, machucou, e pegaram e botaram. Aí eu fui lá reclamar. Aí vai assim, oh, ainda me diminuiu, frangote, vai se meter numa, numa, numa confusão dessa? Eu digo, é melhor não se meter mesmo. É igual aquela história da, mãe, vamos embora, senão ele lhe mata. Já sabe dessa aí, né? Não sei, não. O cara chegou, a mãe dele chorando, em casa. Que foi, minha mãe? Fulano vizinho aqui me bateu. Lhe bateu, bateu, vamos lá, que eu quero ver ele lhe bater de novo. Aí foi, ele chegou lá, chamou o cara, você bateu na minha mãe, bati e bato. Então vem bater de novo. Aí o cara, pum, na velha, na velha, pumba, caiu. Bate de novo, pum. A velha caiu, falou, vamos embora, mãe, senão ele lhe mata. Chega, né? Então o que você mudaria ali, mãe? Essa conivência sua? Então, olha, esse negócio da igreja, da igreja prebiteriana, foi boa pra mim. O pessoal fala, 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 mas pra mim foi bom. Eu saí de uma vida obscura. Era tudo, não tinha luz, era cego, analfabeto, faminto. E fui trabalhar nessa mercearia. O cara era presbítero da igreja. Aí começou a conversa, vai na igreja, vai na igreja. E eu com essa maneira de eu rir, de brincar todo mundo, eu fui aceito na comunidade evangélica. Mas só foi você, não foi os outros familiares? Não, minha mãe nem queria saber. Minha mãe ia na missinha dela lá, que eu achava aquilo lindo, lindo, os cânticos, as missões, maravilhosas, as procissões. E aí cheguei na igreja, encontrei um outro tipo de gente. As festas, me convidavam, eu nunca tinha sido convidado pra uma festa. Aquelas festas, e a maioria das igrejas evangélicas, tirando a pobreza mais, foi uma das causas que eu saí da igreja por causa disso, a discriminação dos pobres. As meninas lindas, de classe média, entre aspas, entravam pelo vão central. Salto alto às vezes. E as pobres, sentavam lá no cantinho, e comecei a observar isso. Eu disse, peraí, se é uma comunidade que prega eu ser igual, por que que os pobres tem que ficar lá? Aí tem um lá que ele era gari. Ele fez a festa do filho dele, acho que fui eu só. Não foi ninguém. Aí eu perguntei, mas por que não foi ninguém na festa do outro menino? Ah, ele é muito sujo. Entendeu? Aí eu fui, eu fui estranhando. Eu digo, peraí, não é assim não. Aí comecei a cobrar, aí comecei a cobrar por que que o pastor tinha casa da igreja, um salário, que era, vamos dizer, cinco salários menos, e as pessoas deram a discriminadas. E tinha que pagar o dízimo. Eu nunca paguei o dízimo. É. Nunca. Nunca te cobraram também? Não, me cobrava, mas eu dizia, não, não tenho. Não tenho. E aí não tem aquele programa americano, alimentos para a paz, é um negócio assim, McUzide. Ah, sei, lembro. e forneci um saco de leite azedo, horrível. Aí eles me deram um saco daquele, né? Cheguei em casa, minha mãe tentou, tenta aquilo azedo. Vamos embora, gente. Estão com medo? Não. Não? Corajosa. Porque fez um barulho, não? É, é o... Assombraçãozinha aí. Assombração. Mas deixa eu te contar só dessa assombração, essa você vai gostar. Aí eu cheguei em Bela Aurora, todo arrebentado, casarão, tudo fundido. E aí o patrão mandou eu ir na frente, ele não ia levar a mulherzinha dele, bonitinha, linda, para aquele negócio tudo destruído. Olha, você vai lá, você vai atendendo, a gente transfere as coisas no barracão. Pô, aí foi, tudo arrebentado, aí com revólver. Ele me dava, eu sempre estava, eu não usava, mas ele era obrigado a ter o revólver. Aí tem um menino lá de vizinho, falou assim, o Vavá falou assim, ó, vamos ajudar, ele vai te ajudar. Aí botou nas coisinhas em ordem e tal, tudo bem. Aí quando foi uma noite, as portas tiraram, tiramos as portas, aí eu deitei lá no canto, aí começou as pedrinhas a se rolar. Prrrr, que danado será isso? Aí daquele silêncio, prrrr, as pedrinhas rolam. Caralho, tampa de garrafa. Aí eu comecei a ficar alterado, eu digo, que será? Eu digo o Zezinha, para com isso, com essas brincadeiras. Ele falou, não, seu Lima, eu estou aqui morrendo de medo também. Aí eu achei, eu digo, vai ver que ladrão entrou no barracão, para roubar, e está fazendo isso, para a gente se assustar, e ele roubar as coisas. Eu digo, você abre a porta, sabe que palhaçada? E eu com aquele revólver, que eu não sabia, daí a tirada. Eu digo, você abre a porta, e eu entro. Olha que cômico. Aí os dois morrendo de medo. Chegamos lá, tinha luz, acendi a luz, e eu entrei assim, como um herói, assim, não tinha nada. Aí quando foi uma noite, a coisa ficou tão feia, que até o baú, olha, o baú que eu tinha, arrastando, eu digo, vou embora. Eu digo, vou para casa. O barco ficava uns dois quilômetros de casa. Aí levantei, criei coragem, fui em direção à minha casa. No caminho, eu me lembrei de uma história que meu primo tinha contado, que ele estava indo para Catende, e disse que viu uma pessoa vindo, ao contrário. Aí ele desviou, o cara foi para o meu canto. Ele voltou, o cara voltou. Aí ele andava com uma varinha, chama Tabica, já ouviu falar disso? Já. Lindo esse nome também. A Tabica. Aí pegou, fez assim, passou direto. Aí ele, os cabelos se arrepiam. Quando eu me lembro disso, eu voltei do caminho. Cabra abaixo está aqui. Aí contei para ele, disse, eu vou sair, não vou ficar aqui. Não, o que é isso? Isso é ilusão, não tem nada disso. Então, aí terminou a reforma, pintou. Aí um dia, a mulher dele estava colocando a criança para dormir. Aí gritou lá, tem um negócio aqui, caiu em cima do forro. Eu digo, agora eu pego esse bicho. Era cedo ainda. Corri, peguei a escada, botei a escada, subi, chega lá, gambá. Gambá. Ele pega o rabo e gambá. o epílogo é que levei um tombo. Olha como são as coisas. Eu fui fazer um cursinho da biografia na cidade, aquelas máquinas antigas. Eu digo, vou fazer. Aí ia de noite, depois saía do barracão, ia lá e voltava, eu tinha que vir a pé. Aí tinha um jipe que carregava trabalhadores da usina que saía das 10 horas e tal, lotado. Aí não tinha mais lugar. Aí eu cheguei e peguei um bigu atrás. Bigu? Bigu, sabe o que é bigu? Não, esse não sei. É, aqui chama... Quando você pega atrás de um jipe... Ah, uma carona, tipo de uma carona. Tem outro nome aqui. Ah, depois eu me lembro. Aí eu subi pendurado. Ah, pendurado. É, quando chegou... E o motorista não viu. Lógico, o negócio lotado, como é que ele ia ver? Aí quando chegou de frente do barracão de Gagora, aí pulei. Só que eu pulei errado. Em cima daquelas pedras, estradas de pedra. Rapaz, quebrei a claveira. Arrancou um tampo da cabeça. Quebrei uma coisa do braço. E aí o barraqueiro estava sentado lá. Deu risada. Olha o que aconteceu lá. Não aconteceu nada. E fiquei a noite toda com a claveira quebrada. E foi aquele... Aí amanheceu o dia. Aí ele falou assim, não, a gente vai ter que... Não tinha carro. Ninguém tinha carro. Vamos lá, que eu vou levar na policlínica. Aí meu irmão trabalhava na usina já e me aceitaram. Porque não aceitaram o jeito do campo, não. O cara se machucava, eu podia morrer. E aí fizeram aquela trava aqui de coisa. Mas o calor era tão grande, era tão grande que eu não aguentei. Tirou. Aí tirei sozinho. Aí disseram, olha, oi. Aí disseram assim, olha, você vai ficar... não vai conseguir mexer mais o braço. Aí minha mãe pôs um emplastro de clara de ovo em cima. Você sabe que o negócio consertou? Fiquei sem. O braço chega. Você podia passar clara de ovo na sua coluna, então. Rapaz, que é uma boa ideia. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu não, eu queria... Vocês devem conhecer mais história, né? Eu queria colocar que assim, o Lima está contando histórias da juventude, da infância, ele vai completar 80 anos. Ele tem muita história. Ele contou só até os 20, né? Por aí. Aí tem a história que eu não vou voltar com isso. Lima tem uma história importante de apoio à arte popular, né? Ah, sim. Aí em Alto Mouro e Caruaru foi que a Joyce foi encantada, né? Minha noiva, a Joyce. Aí ela, ela manda assim as mensagens, eu te amo muito, mas eu não posso deixar de reclamar quando você fica falando para o meu pai. Vai, essa você corta. Não, não, aí sim, aí eu fui para Caruaru encantado, que a arte lá, ela flui assim, no ar, todo mundo sabe fazer alguma coisa, ferro, pedra, é impressionante. Aí eu morava em Lhéus e eu digo, eu vou conhecer, eu quero conhecer Caruaru. Aí fui lá, fui lá no Alto do Moura, e aí fiquei encantado, sabe? Encantado, aquela comunidade única, pobre, mas de uma criatividade assim, acima da média. Eu digo, isso não pode ficar assim. Aí não tinha água, só tinha luz, não tinha água, não tinha calçamento, não tinha, o barro era comprado, tinha um fazendeiro lá. Comprado. De carrinho, eu digo, não, isso está errado. aí me associei com o pessoal da Universidade do Recife, lá de Rural, e aí eu falei assim, eu estou afim de a gente fazer alguma coisa para essa comunidade. Ele falou, não, vamos fazer, é nossa função. E aí começamos a criar a associação, e aí a reivindicação de governo era o Marco Maciel. Lembro. Pois o Marco Maciel foi lá de onde chamamos, convidamos, aí eu escrevi o discurso para o Eduquice e ser o presidente. Eu falei, não, tem que ser da comunidade, eu morava em Caruaru, eu não morava na Alta do Mora. E aí foi de ônibus, aí o cara, quando ele não sabia ler direito, aí eu soprava para ele. Aí pediu água, esgoto, que não tinha nada. O barro era comprado, pegava água de barreiro, absurdo. Eu tenho uma fotografia em casa. absurdo. E aí, e a barragem que forneceu para o Eduardo, eu perto lá, chama-se a Serra dos Cavalos. E aí, a coisa deu certo. Realizamos, mas aí a minha mulher, minha ex-mulher, enfim, Ela, 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 ela tinha a saúde como prioridade da vida dela, que ela foi técnica de enfermagem. Tudo dela era esterilizado, tudo era, ela não comia carne, assim, e ela morreu e eu fiquei. E ela, aí o pessoal, ela assim, continuou comendo todas as carminhas. Então, aí o alto do Moura foi, mas eu não achei que tivesse tanta repercussão. aí vim embora para a Igrejaus de novo e depois para Caxambu. Aí a Joyce, eu já tinha até esquecido isso, aí a Joyce foi fazer um trabalho lá em uma cidade chamada Bonito, no interior, lá perto de Catene. E me mandava, que ela estava vendo, Lima, eu estou querendo conhecer o alto do Mucaruaru, você me dá alguma referência? Eu digo, olha, eu nem tenho telefone de mais ninguém, mas eu me lembro do nome, chama-se Roberto Martins. Ele tem uma pousada lá, se você chegar aí. Aí a Joyce foi, quando chegou lá, que falou, olha o Lima que mandou aqui, aí disse que o mundo abriu para ela. Disse que ele não cobrou o tempo que ela ficou lá, uma semana que ela ficou lá, e disse que todo dia ela almoçava. Você é amiga do Lima? Ah, então você vai almoçar aqui em casa. Eu digo, então eu vou para lá. E me ofereceram para eu voltar para uma casa. E esse Lula do Mel, que eu te falei, ele tem uma chaca, ele cria muita abelha. Então você já tem lugar para ficar lá? Ele já mandou dizer que ele quer chegar lá e já procurá-lo. E o que você está enrolando então para ir para lá? Ah, eu estou apegado aqui. Já criou o laço aqui. É, os laços, é. Eu não sei se eu vou aguentar ficar muito tempo dessa raça ruim. E aí você veio para cá também trazendo esse artesanato, né, Lino? Ah, sim. Aí a gente montou uma loja, aí tinha o Manoel Galdino, lembra desse nome? O cara é um escultor, ele é louco, e ele escreve os textos nas obras dele. Aí um dia eu cheguei lá, eu já tinha dinheiro na época, que eu vendia o sítio lá, vendia o sítio bem para caramba. E aí, um dia eu cheguei na casa do Manoel Galdino, estava a salinha dele cheia de obras dele, tudo com as historinhas, texto, escrito com palito. Mas, seu Lima, essa arte minha é uma merda, eu não consegui vender para fazer a feira, era um dia de sábado. Aquilo me tocou. Eu falei, nossa, eu tenho dinheiro, vou comprar essas coisas dele. Ô, Galdino, e quanto ficam essas esculturas? Aí ele falou assim, não, ele vende baratinho. Eu digo, não, é o preço que você vende para todo mundo, não é baratinho, não. Aí ele juntou lá, fez umas caixas, eu aluguei um caminhão daqueles de transportar carro, o cegonheiro, eu dei vindo de caminhão para cá. O quê? Aqui para... Cegonheiro, que ele leva o carro e bota vazio, né? Ah, tá, tá. Mas você não encheu. Não, mas o lastro veio praticamente cheio. Deixa eu ver no caminhão. E aí o sobrinho dele também escutou. E aí eu fui comprando, comprando. E a gente montou uma loja aqui em Caxambu, ali perto do parque. E eu pensei que não ia vender. Rapaz, quando peço a professor, turista, aí vendeu tudo, eu não fiquei com uma peça dele. Uma peça. E não acha mais, né? E fui viajando e trazendo. Aí depois veio o desentendimento com essa minha ex-mulher, a Maura. A gente separou. Aí eu não viajei mais. E ela achou que só vendendo camiseta ia suprir as necessidades da loja e não deu nada certo. Porque a atração era aquelas coisas que eu trazia de lá. Porque é uma repetição danada aquelas lojinhas. Só tem porcaria ali, alguma coisa só. E aí eu estava falando para uma menina que é amiga minha que eu vou dar um endereço de lá do Ceará que faz uns trabalhos lindos. Pano de mesa, toalha. Ela ficou interessada. Eu digo, você vai ver quando você pendurar aquilo aqui, vende mesmo. E assim, Caxambu, eu participei desses movimentos de... O que é chamar? Do Dengra? É... Ah, esqueci. Não era um grupo afro? Era um grupo afro, mas eu esqueci o nome. Que tinha uma enfermeira que ela era do Senado. Ela ajudava muito. A Amália. Uma pessoa ótima. E aí ela combinou um dia para trazer o embaixador de Angola. Aí foi muito interessante. Aqui, Caxambu. Aqui, Caxambu. Lá no Zambu. E aí preparamos tudo. Não, peraí. Lá no Zambu? O Zambu já existia, então. Já existia. Eu montei o Zambu. Restaurante. Eu montei o Zambu em 84. Ah, tá. Mas o Zambu era o nome do restaurante. Do restaurante. Ah, vocês pegaram o nome do que já existia. Entendi. Eu vou cobrar direito autoral. E aí preparou tudo. Veio segurança para fazer um levantamento lá. E ia ser um evento, né? O embaixador de Angola. Aí quando foi na última hora o embaixador não pôde ver que tinha um outro encontro lá. Aí vinha a embaixatriz. Aí valia o segurança, tudo. Sabe aquele que vocês tomam cerveja com ele? De Paula. De Paula. De Paula foi encarregado porque ele era da PM, né? É, ele era sargento. É, sargento. Aí ele foi encarregado de fazer verificar lá. E tem uma história muito boa que você não contou ainda que é por que você veio para Caxambu. Ah, sim. Essa é a história. Que é a história má. Mas depois você corta tudo, hein? É assim, ó. Eu estava em Caxambu tinha as encontros de comunidades. E como lá Caxambu não tinha, assim, uma infraestrutura de comunidades já no campo eu convidava para ficar lá em casa. Aí o pessoal ficava lá e às vezes mexia lá as varandas tudo dormindo no chão. E sempre dei apoio às comunidades que tinham. Aí eu conheci o Hiroshi lá. Conheci o... Conta de comunidade? Décio Marques. Ah, é? Cantor. Aí mandei ele. É, ficou meu amigo, Décio. Mas onde você estava? Em Ilhéus. Ah, você estava em Ilhéus. É, mas eu estava bem. Não era o Enca? Não. Não. Era outra coisa. É outra coisa. Eu estava em Ilhéus ainda. E aí foi o Luiz Gonzaga que era do Projeto Alvorada. Você lembra? Você ficou sabendo disso? Não, não. Que ele lançou aquele projeto de fazer estações para receber discos voadores. Ah. O pessoal está a risada na minha cara. Mas não é verdade. Aí o João Silva que era um grande influenciador ele apoiava os móveis me chamou um dia lá falou Lima, tenho uma missão para você. Eu disse para mim é você vai ajudar a construir as estações para receber discos voadores do espaço. Por quê? Você está ficando doido? Não. Aí me mostrou as gravações os projetos Mas você já tinha largado a igreja presbiteriana? Já. Eu larguei a presbiteriana em São Paulo. Em São Paulo. Porque você viu as diferenças. É. Aí eu cheguei brigando discutindo com os presbíteros aí me expulsaram e quando eu fui agora não posso falar da cana eles não me visitaram ninguém foi lá. Eu estava lá e ninguém foi lá. Mas eu não fiquei magoado não. Eu achei o medo faz com que as pessoas as minhas irmãs não foram me visitar com medo. Assim aí eu fiquei eu fiquei com isso impressionado. Mas como é isso? Aí ele explicou tinha as estações em Airooca no Morro do Chapéu. Eu fui conhecer no Morro do Chapéu. Aí eu fui e aí um dia a minha ex falou assim por que você não vai conhecer o projeto? Eu digo mas isso é loucura. Mas fiquei curioso. Eu digo eu quero ver isso aí. Aí vi fiquei na casa do Edalma a mãe o pai da Jana. Ela não tinha nem nascido ainda. Aí o Edalma entusiasta. já temos até um material uns tubos. Aí me levou lá no terreno para eu conhecer. É tubos de água para canalizar a água. Ele ganhou porque ele trabalha Olha, você que era para receber o disco voador. Não, mas olha só. Aí eu fui na fazenda que já tinha o formato de um disco voador aonde ia construir a estação. Aí eu cheguei e eu falei o Edalma ali que a gente vai construir já tem um material chegando aí. Eu digo Edalma você já já imaginou como é que você vai construir um projeto desse tudo de concreto com que dinheiro? Não. Os Irmãos do Espaço vão ajudar. Eu digo é meio estranho isso. E aí fiquei uma semana lá com o Edalma. Aí perguntei como a gente vai sobreviver. Aí ele falou não, a gente vai criar uma feirinha olha, ele gosta que é uma cidadezinha de nada. Tem nada. Como é que vai se criar uma feira uma feirinha de orgânicos e coisa para a gente sobreviver? Eu digo Edalma isso é ilusão. Não, os Irmãos do Espaço vão ajudar. e aí começaram a surgir as dificuldades dele também que ele não tinha o salário que ele tem hoje depois que ele aposentou. E aí eu falei Edalma vou cair na real eu vou cuidar da minha vida mas a Maura estava doida para sair de Ilhéus porque ela dizia que Ilhéus só tem vagabundo e puta e vagabundo na praia. aí eu dizia assim mas eu não queria que ela ficasse saindo sozinha chegou aí para São Paulo e tal aí eu vim conhecer Caxambu e gostei sabe gostei mas o projeto eu vou ver se o Edalma tem o projeto depois eu vou te passar é fantástico é fantástico mas ele chegou não ninguém aí tinha uma estação que era mais avançada é do Mato Grosso eles queriam que eu fosse para lá ficasse lá diz que lá já tinha avançado já tinham construído tem a ver com aquele Urandir? aquele Urandir não? não é Luiz Gonzaga ele está vivo ele ele inclusive era um assessor lá em Brasília de negócio de futuro de como é que se chama tem uma meteorologia ele é fera aí ele teve uma visão de São Paulo um dia ele teve uma conferência ele disse que chegou assim de cima e viu a cidade totalmente destruída aqueles negócios de água de gás explodiu tudo a energia elétrica subterrânea não sei o que ele discute circuitos que é um horror São Paulo aí a gente queria ficar longe de São Paulo e hoje já vai fazer 40 anos e nada aconteceu até agora mas esse projeto aí todo mundo gosta que havia cara como é que você veio pra cá eu vim construir aeroporto pra disco voador e hoje nós estamos no aeroporto aqui esse barulho deve ser as naves chegando vamos embora vamos embora se eu não passar a noite aqui o que mais que você queria eu ia falar só essa coisa mesmo de que o Zambo você chegou aqui né ah sim aí o Zambo o Zambo eu tava me separando já a Maura me doidou disse que ia embora porque não sei o que e tal e eu gastei muito naquela casa do lado eu não tenho limite quando eu começo uma obra eu vou fazendo 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 é uma coisa e gastei o dinheiro todo na parte de trás dois três andares que eu achava um era pra minha oficina outro era pros meninos que quisessem casar morar lá e me lasquei quando eu vivi não tinha um tostão endividado sem um tostão com a loja fechada eu digo e agora e agora José aí eu tinha comprado aquela chacrinha onde é o Zambo hoje eu digo vou fazer um boteco pra sobreviver é a única saída não tinha como não tinha capital não tinha mais nada roubaram meu carro eu tinha um Fusca novinho levaram roubaram meu carro fiquei sem carro sem dinheiro aí uma amiga minha me emprestou o carro dela falou assim não toma chave eu digo olha Mauro eu não vou querer eu te bechei com o carro não pega o carro aqui aí porque uns dias com o carro mas nunca gostei de pegar o carro de ninguém aí fui em Baipendi tinha um cara lá no posto vendendo um Opala velho lascado lascado aí comprei o Opala pra ir pagando aí fiz o Zambo era só metade não era muito menos e o Zambo era o que? pra ser um bar? era um bar bar e restaurante mas eu não sabia fazer nada de comida a Mauro foi lá fazer comida aí depois não quis mais ficar e tinha uma rampa sabe o grupo Galpão do LBH? aquele menino até hoje é meu amigo o Chico Chico Pelúcio Chico Pelúcio pra quem emprestei um livro que ele me deu foi pra você ou não? foi alguém do grupo eu não sei quem foi vocês não estão precisando as festas aí como criar um centro cultural pequeno é a autoria dele aí um dia eles falaram chegaram lá e falaram assim ó Lima a gente tem um grupo de teatro a gente pode vir fazer umas festanças aqui eu disse pode é tudo que eu queria aí fizeram aquela farra representaram apresentaram peça muito bom e o corpo também veio um dia se apresentar no Glória aí um dia foi lá um grupo a gente podia vir aqui que o pessoal gostou daquela ideia aquelas coisas velhas aí eu disse pode nossa espetáculo as meninas dançando e fazendo coreografia ali naquele espaço ali naquele espaço onde hoje eles estavam fazendo a banda ali mas abria pro público isso? abria e aí quem chegava pagava a sua conta e aí depois tem os bananas os bananas ensaiaram lá eles se cantaram no carnaval vocês já viram? muito bom grupo e aí um dia eu encontrei num bar no xodó sem ter espaço pra ensaiar e reclamavam que eles não tinham eu digo não vai ensaiar lá no zambos aonde é o zambos? é lá aí eu me expliquei aí eles vinham ensaiavam depois a gente tomava cerveja é aquele caroço de banana? caroço de banana caroço de banana e fizeram lá a menina a irmã deles a Flávia ela falou que ela tem filmado um monte de festas aí começamos a fazer o réveillon rapaz o réveillon fechava o réveillon do glória e ali pensa que tinha aquele asfalto velho ali que ia despedaço era lama aquelas mulheres que eles vestiam longo sem o sapato aí dizia assim limpa o glória teve que encerrar o baile de carnaval que veio todo mundo pra cá e era um caos eu não conseguia controlar nada eu não recebia limpa traz minha conta como é que eu ia passar aquilo assim afilhado assim um junto do outro assim não tinha traz uma cerveja aí eu vinha com a bandeja assim alguém pegava no caminho rapaz rapaz um caos eu não sei como é que eu tô vivo até hoje caos e aí a minha ex-mulher e agora tem a Cátia a Cátia queria organizar melhor falou não vamos fazer um cardápio mais realista e vamos aí eu achava achava caro eu disse não tá muito caro tem que ser barato e aí se lascamos a Cátia trabalhou a Cátia fazia réveillon sozinha na cozinha sozinha ela é muito competente mas é é assim era muito ciumento também o velho desse lascado ela não queria que eu abraçasse as pessoas chegavam aí todo mundo me abraçava ela ficava puta você tem que ficar na cozinha eu disse Cátia quem vai atender lá na entrada aí ela ficava danada e aí eu tinha umas camisas coloridas aí aí deu tudo errado a Cátia brigava comigo brigava com o cliente agora tá lá com o namorado aí tem um amigo nosso que fala assim vai livre ela não tinha um namorado mais bonitinho não eu digo não sei é gosto dela vamos chegar gente vamos bora nossa quanto tempo dá mais de duas horas não mas você corta corta só o que você pediu pra cortar ai meu Deus é uma longa metragem do livro só pra fechar assim né vou trazer isso que o Lima o que a gente tá fazendo hoje é só uma continuação do que o Lima já tava fazendo antes eu me sinto deslojeado gratificado ele abriu o caminho abriu o caminho e a gente tem a sorte de contar com essa energia que ele já trabalhou ao longo dos anos então assim tudo que a gente faz no espaço explode assim porque já teve esse trabalho o Zamba é muito forte na cidade muito forte todo mundo conhece todo mundo conhece o pessoal nem sabe que você é o Lima chama de Zamba é de Zamba lá no Zamba como é que tá o Zamba se referindo a você é um espaço muito forte de cultura popular aqui em Caxambu não foi uma menina talvez o único um dos pouquíssimos eu me encontrei na cidade eu falo o Lima você me conhece eu digo não me lembro você me conhece ele é famoso gerações e gerações tem mães e avós de pessoas que hoje estão frequentando o Zamba com a gente que eram a mãe da 40 anos da Bia da Bia via com o marido dela lá se você não lembra da gente a Bia memória tem muita história aí a gente chegou pra isso né pra botar uns gravetinhos assim na fogueira que a Bia já tava lá é exatamente a vizinha um dia me chamou aí falou assim Lima você aguenta quando tem essas festas aí como é que você aguenta eu falei olha eu tenho a maior satisfação eu compartilho com a festa e toda festa eu tô lá quando eu não tô aguentando eu vou lá pra casa me encolho lá no cantinho e deixo pra lá mas quando eu tô mais ou menos bem o pé tá me levando eu vou lá dançar curtir mas foi ó pra mim foi um renascer como eu te falei é é claro que eu não vou ficar falando muito mas não eles eles viva o zambo viva o zambo e agora com essa zamba zambanda zambanda eles fizeram você chegou a ver as máscaras que ela fez eu não vi nada eu conheci esse povo hoje agora você tudo eu conheço agora ela fez umas máscaras no carnaval e mandaram me buscar que ela ia fazer surpresa e eu tava com as pernas doendo esquenta começa a esquentar meus pés eu digo eu não vou com calor denso eu não vou aí o menino foi lá me buscar aí eu falei olha fala pro pessoal que infelizmente eu não tô bem pra ficar em pé pra ficar aí depois o meu filho mandou umas fotos que ele tá saindo internet lá em casa aí eu olhei eu digo uai mas parece comigo mas eu não fui mas tem um monte 30 limas espalhados pela cidade a máscara é ele 30 limas e até a ala dos limas no nosso carnaval 32 limas foi um barato não e era a minha cara mesmo era copiaram direitinho parece que sou eu pega lá parece que sou eu mas eu não fui se tivesse duas vocês vestiam e me pedirem vocês darem um abraço 3 limas lima ao cubo mas a autoria da adeve que fez e aí o pessoal me encontra na rua lima foi o melhor bloco foi o melhor bloco que eu já vi no cachambu foi mesmo é essa tá grande tem tem essa foi o teste né essa foi o teste depois da gente você assou parecido com aquilo eu achei era assim ela barba assim ia ser riso barato ia dancinho né aí o rupa louvaque você vai puxar o bloco olha lá fica aí do lado dele velho feio da peça aí fica aí é o patriarca vai ser a capa do vídeo gente olha lá tá lindo isso o povo vai entender nada eu só abriu só pra ver que loucura é essa e aqui eu já tô de boa né quando eu tô com a boine sabe que essa boine quem levou? a Joyce levou pra Bahia é vou levar de lembrança menina chata ai levantei já agora já falei Lima obrigado meninos obrigado mas corta corta se puder aí não corta o final então agora já tô morrendo viu deixa essa herança pra nós é gostou do ambiente adorei nossa não e as pernas longas não tá caro muito nada só se foi você um pouquinho você que tá de calça mas vocês são brancos pra mim pegou um pouquinho é ele gosta de branco né sangue de branco quem vai com quem no carro? meu cabelo já começa prateando mas a sanfona ainda não desafinou a minha voz vocês reparem eu cantando que é a mesma voz de quando que o reinado começou mudeste a parte mas se eu não desafino desde o tempo de menino em Exu no meu sertão cantava solto que nem cigarrava dia e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baião quando bate as seis horas de joelho sobre o chão o sertanejo reza a sua oração ave maria mãe de deus jesus me dê forças e coragem pra carregar a nossa cruz linda de mãe delícia é um médico que é o compositor disso ele chama Januí Filizola procura isso pra você ver as músicas que ele fez rapaz tem dúvida do Frei Damião Frei Damião onde andará Frei Damião deu-me o destino de ser nordestino e é hoje o nosso irmão quando o galo canta na madrugada eu vou mostrar vamos lá vamos lá eu tô te carregando que coisa boa velho safado vem a menina lá ela fala que eu não sou velho ela fala assim eu considero você homem você não é velho a mamada demais a Amanda que falou isso a Amanda aquilo é doido que é uma festa você vai em qual carro o Lima vai vocês que mandam vocês que falam não eu chego lá muito obrigado quando seu pai tiver velho você vai meu pai mas eu melhorei o celular aqui é seu Lima é eu vim contigo eu vim contigo ele viajou tanto do tempo que você esqueceu onde ele tava e o que que aconteceu ele foi pra aqui papai ele foi pra Catende não tem não tem muita ligação não Não, não. Não, não. Não, não.